Boa tarde a todos e todas que acompanham agora ao vivo a TV Câmara e também as nossas redes sociais do YouTube e Facebook. Uma boa tarde também a todos os participantes que estão aqui conosco neste momento, diretamente da nossa sala do aplicativo Zoom. Estamos aí com quase 30 pessoas nesse início. E a gente dá início ao nosso seminário de saneamento ecológico, sistemas de tratamento descentralizados de afluentes, que é uma das atividades da nossa programação do Mês do Ambiente. Uma programação que desde o ano de 2017, o nosso mandato, o mandato agroecológico, ele desenvolve aqui no âmbito da Câmara Municipal. O Mês do Ambiente tem como objetivo trazer temas importantes de discussão da relação da ecologia e da justiça social no âmbito do município de Florianópolis, mas também extrapolando aí o território da cidade, tendo em vista que hoje grande parte das nossas atividades, ou quase que 100% delas, são praticadas de forma virtual e online. Portanto, nós temos, inclusive, nos convidados confirmados, pessoas de diferentes cidades, estados e até países. Depois eu quero destacar algumas delas. As pessoas estão entrando ainda aqui no nosso aplicativo do Zoom, que tem um limite de até 100 pessoas. De toda forma, as pessoas estão participando também nas redes sociais. Eu peço a gentileza de quem entra aqui no Zoom, cuidar especialmente com o microfone, que ao entrar na sala também consiga realizar o fechamento do microfone. Queria aqui, inicialmente, agradecer aos nossos convidados e convidadas, que são pessoas para a nossa relação do mandato muito especiais, mas mais do que isso, são pessoas altamente competentes para o tema do saneamento ecológico. Nós temos aqui a presença da professora doutora Maria Elisa Magri, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Também nós temos aqui a doutora em Engenharia Ambiental, Daniele Damasceno Silveira. Nós temos a professora Dalva, também lá da Engenharia Agronômica e do Departamento de Engenharia da Universidade do Vale do Itajaí, da Univale. Também o Gustavo Rosso, ambos da Univale. E o Guilherme Castanha, que é sócio-fundador da Fluxo Design Ecológico. Nós teríamos aqui uma série e uma diversa gama de pessoas com muita capacidade para convidar e chamar para essa atividade, mas nós estamos aqui muito bem representados e representadas por estes cinco convidados e convidadas. Destacar que esse seminário é um seminário bem técnico e que a gente realizou uma série de encontros. Esse tema sobre o saneamento ecológico, ele não é novidade para o nosso mandato. A gente vem aí discutindo com um grupo de trabalho há um bom tempo, desde a época da Frente Parlamentar do Saneamento Básico e também desde a constituição de um grupo que discute o saneamento pelo mandato. A gente sempre teve a pretensão de, a partir dessas ações, desenvolver políticas públicas que, primeiramente, compreendam o saneamento ou tratamento do esgotamento sanitário ou do saneamento básico como uma fonte de recursos e que compreendam que existem tecnologias e metodologias suficientes para utilizar, após o tratado, o resultado desse tratamento como para fins agrícolas, para fins de reuso da água, para fins de reconexão com os ciclos da água e dos nutrientes provenientes desse tratamento. Tudo dentro dos princípios da segurança sanitária e tudo dentro dos princípios de acompanhar, especialmente, o conhecimento científico e o acúmulo que as universidades vêm fazendo a partir desses sistemas. Nós também temos aqui como convidados e convidadas, especialmente, foram todos os vereadores da Câmara Municipal convidados para participar desse seminário. Nós também tivemos, enviamos convites oficiais para os setores diretamente aqui relacionados, que é desde a vigilância sanitária, vigilância em saúde, a CASAM, a gerência de zoonoses, convidamos também os departamentos correlacionados com a FLORAN e com, diretamente, o gabinete do prefeito municipal. Nós vamos ter aqui conosco, acompanhando diretamente do aplicativo do Zoom, representantes da vigilância em saúde e da vigilância sanitária. Eu quero agradecer a presença, porque esse debate, ele precisa ser construído em diálogo com o Poder Executivo, especialmente aqueles e aquelas servidores e servidoras que aplicam as legislações, o Código Sanitário, o Código de Postura e o Código de Obras. Então, compreendemos a necessidade de fazer da melhor forma e da forma mais qualificada possível essa discussão, para que ela realmente reflita na alteração das legislações e que construa uma política pública, compreendendo a necessidade desses sistemas ecológicos para a cidade de Florianópolis. De tempos em tempos, o debate sobre o saneamento ou a discussão sobre os equipamentos utilizados no saneamento, seja desde o rompimento da Lagoa de Evapro e Infiltração da Lagoa da Conceição, problemas no funcionamento de algumas estações de tratamento de esgoto, ligações clandestinas de esgoto, a ausência de equipamentos adequados e contaminação de rios, lagoas e dos mares da nossa cidade fazem necessário essa discussão. Então, passando aqui a parte mais burocrática e também institucional, eu queria aqui agradecer, e falando diretamente com o pessoal que está aqui no Zoom, agradecer muito a presença, e agradecer especialmente a nossa equipe do Mandato Agroecológico, as equipes de comunicação, a Gislaine, o João e o Gabriel, que estiveram aí na divulgação, a Letícia, que coordena essa parte da questão ambiental do mandato nesse momento, e todos que estão participando ativamente desse processo. Então, gente, vamos lá. Nós temos aqui um período, nós vamos até, no máximo, estourando às 16 horas, o ideal é a gente terminar uns 15 minutos antes, porque a equipe da TV Câmara precisa se preparar para a próxima atividade, que é a instalação de uma frente parlamentar que começa às 16 horas, então, eu peço aqui a sensibilidade e a gentileza de todos que vão participar conosco, que compreendam a nossa questão do tempo. Para não me estender demais, eu peço que quem queira se manifestar, utilize o chat, tanto do Zoom quanto dos outros aplicativos das redes sociais, tanto para se apresentar, dizer de onde está acompanhando, mas também interagir com perguntas. A nossa equipe vai estar recolhendo essas perguntas e questões, a gente vai tentar fazer uma síntese delas, para, após as apresentações, poder fazer um bate-papo, um bate-bola com quem está acompanhando diretamente das redes sociais. Então, vamos lá. Acredito que a professora Maria Elisa já está aqui, eu cheguei uns 10 minutos antes, já tinha visto ela online conosco, então, eu vou chamar para a primeira fala, e a fala de abertura, da professora Maria Elisa Magri, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, já estamos com a sua apresentação aqui, professora Maria Elisa, que é engenheira sanitarista, com doutorado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, e professora da UFSC, e atualmente coordenadora do curso de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. Líder do grupo de pesquisa de recuperação de recursos em sistemas de saneamento, atuando em educação, extensão e pesquisa na área do saneamento ecológico e saúde pública há 17 anos. Autora e editora de revistas científicas internacionais na área, propositora do saneamento ecológico, como novo modelo para o acesso universal à água, alimentos e saúde única. Ela vai fazer a gentileza de discutir o tema da palestra dela, que será, será essa, saneamento ecológico, será essa uma alternativa para universalizar o saneamento em Florianópolis e preservar nossos mananciais? Então, eu passo a palavra para a professora Maria Elisa Magri, com muito carinho, muito agradecido por todo o papel que ela faz como professora, como educadora, como pesquisadora, mas também como ela acredita naquilo que ela faz e compreende que isso é um caminho adequado para a cidade. Então, professora Maria Elisa, está contigo. Eu peço a gentileza do tempo, eu acho que é ali entre 25 minutos, 30, para a gente conseguir dar conta do horário. Muito obrigado, Maria Elisa, está contigo. Bom, boa tarde a todos. Me escutam bem? Sim. Super bem, aqui pela TV Câmara. Certo. Bom, então, eu que agradeço a oportunidade de participar desse seminário e de poder falar um pouco sobre saneamento ecológico, sobre novas formas de ver o saneamento, né? E a gente está aqui mesmo para compartilhar e discutir com todo esse grupo. Então, novas alternativas, pensar algumas coisas que poderiam ser aplicadas tanto para a nossa cidade quanto, enfim, no mundo todo. Vocês vão compartilhar a apresentação? Porque eu aqui não consigo compartilhar. Sim, já está compartilhado. Certo. Bom, então, como o Marquito já me apresentou, eu sou professora da UFSC e trabalho nessa área, nessa linha de saneamento. Pode passar. Eu queria começar essa fala, então, pode voltar um, por gentileza. Pode iniciar do primeiro slide. Isso. Certe. Então, eu queria começar com um dado bem geral que no Brasil nós somos 50 milhões de pessoas morando no litoral. Por que eu coloco isso? Porque a gente vai tratar aqui principalmente da cidade de Florianópolis e a gente está nessa situação de litoral, né? A gente vive numa ilha. Pode passar, por gentileza. E aí vem essa questão, né? Do saneamento em áreas litorâneas. A gente tem uma alta densidade populacional no litoral. A gente tem um litoral enorme no Brasil e na nossa cidade, né? Uma cidade litorânea é muito importante. E qual é a dificuldade, né? Como é que a gente faz saneamento em áreas litorâneas? Quais são os limitantes? Que dificuldades a gente encontra? Então, existem alguns fatores que dificultam pensar o saneamento, pelo menos o saneamento do modo convencional. Eu levantei alguns aqui para discutir com vocês. Então, a gente tem uma imensa dificuldade de infiltração dos esgotos. Porque todo mundo sabe, né? Então, quem mora em Florianópolis, quem mora no litoral, a gente cava 50 centímetros, um metro, a gente encontra água, né? Então, como infiltrar esgotos em situações onde a gente tem os lençóis freáticos muito altos? Nós temos, especialmente em Florianópolis, um ecossistema muito sensível. Então, essa relação do saneamento e da disposição de efluentes, ela tem que levar isso em consideração de forma muito forte. Os nossos mananciais, claro, todo manancial deve ser preservado, né? Mas, pensando na nossa ilha, a gente tem muitas restrições e a gente tem uma urgência na preservação desses mananciais de água e também a gente precisa da manutenção da qualidade da água dos nossos balneários. A gente tem uma relação muito próxima com o uso da água em todos os seus níveis, né? Primário, secundário, e a gente depende dos nossos balneários, né? A nossa economia já é em torno do nosso turismo, da nossa pesca, enfim, né? Da produção de moluscos. Então, a gente tem todos esses fatores que acabam limitando ou dificultando a implantação de sistemas de saneamento porque a gente fica um pouco restrito nas opções, se a gente pensar nos modelos clássicos de saneamento. Pode passar, por gentileza. E aí, todo mundo sabe desses dados, né? Mas, para a gente relembrar, né? Então, a gente é uma ilha, claro, a gente tem uma parte continental, mas somos 510 mil habitantes, aproximadamente. E no verão, o uso dos nossos balneários, ele passa a ser feito por mais ou menos um milhão e meio de habitantes. Então, a gente tem um salto de uso dessas águas e de toda a infraestrutura da cidade. Então, imaginem o saneamento nessa situação. Como é que a gente projeta um saneamento para uma população que é a população da cidade de 500 mil? E como é que a gente lida com esse aumento de quase três vezes da população em um período concentrado de tempo, né? Então, essa é uma outra característica muito forte de cidades litorâneas. Pode passar. E o que a gente conhece como saneamento são sistemas que a gente chama de sistemas convencionais de saneamento. Que são sistemas onde a gente tem a coleta dos esgotos por redes coletoras e o tratamento em unidades centrais de tratamento, que a gente chama de ETS, as estações de tratamento de esgotos. Mas a gente entende, olhando o saneamento de forma mais ampla e a necessidade de preservação e saúde, a implantação. Imaginem a implantação de um sistema de saneamento convencional em toda a ilha de Florianópolis. Tecnicamente, economicamente e do ponto de vista ecológico é inviável. Não é sustentável. E eu vou explicar para vocês por que dessa linha de pensamento, né? Então, se a gente pensar em sistemas de saneamento como rede coletora e tratamento centralizado, a gente não vai atingir a universalização que a gente chama de universalização sustentável do saneamento. A universalização sustentável é diferente de coleta e afastamento das excretas. O que a gente faz hoje é coletar nosso esgoto e mandar ele para longe. E, né, 80% da população que é coberta por esse serviço não sabe para onde vai, não sabe se o tratamento é efetivo. As pessoas têm esse distanciamento e isso foi se dando ao longo dos anos, né? se a gente for olhar a nossa relação com o saneamento ao longo da história. Então, quando a gente fala de universalização sustentável do saneamento, a gente pressupõe que a gente tenha, que a gente promova saúde e dignidade humana, saúde ambiental, educação e consciência sanitária, é importante que as pessoas participem do processo e se sintam responsáveis por ele e conservação de recursos naturais. Pode passar. E aí, então, um sistema de esgoto convencional, essa figura ilustra bem a lógica que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem nossos corpos hídricos, a gente coleta a água desses corpos hídricos, leva isso para estações de tratamento de água para potabilizar, porque os nossos mananciais, hoje, no geral, tem qualidade, uma qualidade muito deteriorada, que a gente não pode coletar e fazer o uso direto na maioria deles. Então, a gente coleta a água dos nossos mananciais, leva para estações de tratamento de água, gasta energia, gasta recursos e aí distribui essa água para a população. Se a gente pensar em torno de 150 litros por pessoa, por dia, o que a gente faz com essa água? A gente usa, né? Para o consumo próprio, para beber, para esse uso mais primordial, a gente usa muito pouco. O que a gente acaba fazendo com esses 150 litros de água por dia é contaminar. A gente pega todo esse volume de água e a gente contamina esse volume de água com apenas 150 gramas de fezes, que é o que uma pessoa defeca em média por dia e um litro de urina. E aí a gente sujou 150 litros de água e aí isso vira esgoto e a gente acaba retornando, passando por um sistema de saneamento convencional quando ele existe e a gente acaba retornando isso lá para o corpo receptor. E aí a gente entra num ciclo vicioso de retirada de água, contaminação, contaminação e isso não se encerra. Então essa é a nossa lógica de saneamento hoje. Pode passar. Então a gente pensar em instalar sistemas desse tipo em toda a nossa ilha então é inviável tecnicamente e economicamente mesmo se esses sistemas fossem os melhores porque a gente tem regiões isoladas, a gente tem regiões periféricas tendencialmente povoadas, enfim, a gente tem uma série de tipologias onde a gente não consegue viabilizar esses sistemas mesmo se a gente entendesse que a viabilização desse tipo de 100% desse tipo de sistema fosse o melhor caminho. Mas olhando para o saneamento ecológico a gente acredita que não porque esse não é o melhor caminho pelo menos não para 100% de uma população. A gente tem com esses sistemas de saneamento convencional e com as unidades de os tipos de tratamento que são aplicados no Brasil de maneira geral problemas com bauneabilidade que se mantém problemas com eutrofização de corpos hídricos que é o super crescimento de algas além de que esse tipo de sistema de pensar em afastar as excretas das pessoas ele não educa ele não conscientiza e o sucesso e o que a gente chama de universalização sustentável do saneamento passa pelo conceito de que as pessoas são responsáveis por aquilo que elas produzem isso é universal todo mundo se alimenta absorve o que tem que absorver de nutrientes um adulto absorve muito pouco uma criança absorve mais que está em fase de crescimento mas sobra muita coisa e isso tudo a gente produz como excreta como fezes e como urina e aí a gente tem que ser responsabilizar por isso e se educar para isso pode passar por favor e aí em Florianópolis a gente tem o dado de que 46% dos esgotos são tratados por estações de tratamento de esgotos convencionais a coleta por um sistema de rede convencional e tratamento em etes que no geral são unidades de tratamento que são bem reconhecidas e é o mesmo tipo que a gente utiliza no resto do Brasil nas grandes capitais são tratamentos consolidados só que eles não removem todas as classes de poluentes obviamente 100% de eficiência no tratamento não existe pode passar e aí considerando que a gente trata 46% dos esgotos hoje em Florianópolis não numa eficiência de 100% porque isso realmente não é possível e aí o que sobra com o percentual que a gente não trata e com esse percentual que é tratado mas não é tratado 100% de todo o esgoto que a gente produz hoje na nossa cidade se a gente puder separar ele esse esgoto em componente o que tem nesse esgoto a gente está lançando no ambiente a gente está dispondo de alguma forma no mar ou no solo 64% de toda a matéria orgânica que a gente produz como esgoto 77% de nitrogênio 95% de fósforo e 99% de toda a carga patogênica aqui eu estou falando de micro-organismos que causam doenças a matéria orgânica a gente sabe que ela provoca toda a deterioração de corpos hídricos consumo de oxigênio morte de peixes por exemplo o nitrogênio e o fósforo são os principais responsáveis pela eutrofização que é o que a gente vê em muitos dos nossos mananciais um problema recorrente na Lagoa da Conceição e os patógenos que transmitem doenças eles são realidade apesar das pessoas não fazerem a relação direta de uso da água uso dos nossos balneários e adquirir doenças existe essa relação muito forte a gente como a maioria dessas doenças são doenças entéricas elas podem ter muitos elas podem vir da ingestão de um alimento contaminado enfim podem ter muitas fontes as pessoas não fazem às vezes essa associação direta mas isso acontece muito na nossa cidade pode passar e aí se a gente pensar em todos esses problemas na dificuldade do saneamento convencional em conseguir promover realmente saúde essa universalização sustentável que a gente fala surgem as novas propostas de novos modelos de saneamento e o saneamento ecológico é uma proposta que vem com muita força e ele tem um um viés tecnológico que pode ser muito importante inclusive para ajudar os sistemas de saneamento convencionais de esgoto mostrar para vocês porquê pode passar então o que é o saneamento ecológico o que ele pressupõe ele entende que se a gente retira o alimento da terra e a gente ingere e absorve os nutrientes que a gente precisa e o que a gente não precisa mais a gente excreta isso deve voltar para a terra e a gente deve fechar esse ciclo é o que a gente chama de água energia e alimentos então a gente se esse ciclo não for fechado a gente entra num ciclo de sequências de poluição que é o que acontece no saneamento convencional então o saneamento ecológico ele pressupõe esse fechamento do ciclo pode passar por favor ele está dentro desse grande contexto hoje da economia circular não se fala tanto em economia circular a gente tem o saneamento ecológico é o saneamento circular e ele pressupõe reciclo então reciclo de água reciclo de nutrientes e se a gente não trabalha nesse ciclo a gente esgota os recursos que a gente tem porque a gente retira e não retorna e isso é insustentável pode passar e aí como é que a gente faz isso em uma residência por exemplo pensando na aplicação se a gente pensar nas características do nosso esgoto de um esgoto sanitário ele é composto por o que a gente pode separar ele em linhas que a gente fala linhas de águas ele é composto por urina por fezes e pelo que a gente chama de águas cinzas se a gente for estudar essas parcelas elas tem volumes muito diferentes e características muito diferentes as águas cinzas se tratadas elas são uma excelente fonte de água de reuso as fezes e a urina fertilizantes e condicionadores de sol pode passar mais um então só para que a gente entenda bem o que são as águas cinzas toda água que a gente produz sem a contaminação do vaso sanitário então a água do banho a água de pias lavatórios a água de máquina de lavar roupas a água da pia de cozinha também pode ser considerada águas cinzas e o resto essa pequena fração que ela é muito carregada em contaminação mas ao mesmo tempo muito carregada em nutrientes é o que a gente chama de água negra que é onde a gente tem as fezes e a urina humana pode passar e aí se a gente fala de volume é só a gente pensar na nossa rotina o quanto que a gente produz de água de banho de água de máquina de lavar roupa então pensando no volume do esgoto as águas cinzas elas são até 70 até mais ou menos 80% do volume do esgoto que a gente produz é essa água cinza que não tem a contaminação do material fecal e aí se a gente pensa nas fezes e na urina a gente tem 150 gramas de fezes e de 1 a 2 litros de urina produzidos por dia então os volumes são muito desproporcionais né mas e aí como é que a gente pode trabalhar com isso pode passar por favor por que que é interessante essa separação né por que que é interessante e como é que a gente pode separar se a gente pensar no fluxo de nutrientes que a gente produz e que a gente excreta e na contaminação que existe no esgoto a urina ela tem a maior fração de nitrogênio de fósforo e de potássio tá na urina muito pouco fica pro restante das frações e aí em segundo lugar vem as fezes né em conteúdo né em termos de nitrogênio fósforo e potássio depois as águas cinzas e aí tem aqui sólidos biodegradáveis que são os nossos resíduos orgânicos que também são riquíssimos né e pensando numa cadeia de saneamento mais ampla a gente precisa gerir também essas frações e elas também são super ricas né então a gente tem toda a concentração praticamente de nitrogênio fósforo e potássio em uma porção ínfima em termos de volume se a gente comparar com o que a gente tem com o volume que a gente tem produzido de esgoto diariamente e aí quando a gente fala de contaminação microbiológica né onde é que está o risco o risco de a gente contrair alguma doença ele está onde? Ele está nas fezes então em uma porção de 150 gramas então a maioria dos patógenos que causam doenças são escritados nas fezes pode passar então a gente precisa pensar no saneamento ecológico né que é pressupõe o que? reciclo e o reciclo mais fácil por meio da separação das frações de esgoto e reciclo de água e reciclo de nutrientes então é necessário que a gente reconheça a importância e a efetividade desses sistemas vou mostrar alguns exemplos para vocês então os sistemas de saneamento ecológicos sejam eles implantados em escala residencial ou em escala um pouco maior eles são muito importantes para a gente alcançar essa universalização e eles são muito efetivos e eles trazem muitas vantagens o cidadão deve poder escolher as pessoas devem poder escolher e devem ter incentivo e a gente tem que precisa criar regulamentação para a implantação desses sistemas quando a gente fala que a maior porção mesmo né de até 90% de nitrogênio e fósforo que são os nutrientes que causam a eutrofização de corpos hídricos e que as nossas estações de tratamento de esgoto não conseguem remover se a gente parar para pensar que eles estão na urina se a gente tira a urina do esgoto a gente acaba tendo um esgoto que é muito mais fácil de tratar e a gente pode com isso aumentar muito a capacidade e a eficiência das estações de tratamento de esgotos que já existem então por exemplo na Lagoa da Conceição se a gente tem uma parcela da população se a gente consegue remover por exemplo parte da urina do esgoto o que vai entrar na estação é muito reduzido em nitrogênio e fósforo a estação vai ter uma eficiência muito melhor e ela vai lançar um efluente com baixíssima carga de nitrogênio e fósforo e o risco de atrofização da Lagoa ele cai a riscos muito baixos então aumenta a capacidade e a eficiência das nossas ETs convencionais que já existem e a gente passa a ter riscos locais controláveis e não mais o risco coletivo que a gente tem hoje porque o que acontece todo esgoto de todo mundo é tratado a remoção de micro-organismos patogênicos é muito baixa nas estações de tratamento dos gotos que a gente tem e isso tudo acaba indo para os nossos balneários então uma parcela da população que esteja doente ela acaba o risco acaba sendo aberto para toda uma população que usa esses balneários por exemplo e se a gente tem sistemas menores a gente controla esse risco pode passar por favor e aí a gente fala separação de esgotos na fonte nossa mas é isso é impossível será que é impossível separação de urina na fonte a gente já faz então a a disseminação o uso de mictórios no Brasil ele é disseminado a gente já faz separação de urina na fonte só que a gente junta tudo num esgoto só então a gente já tem uma estrutura para fazer essa separação por exemplo se a gente pensar nos mictórios uma pessoa produz em um prédio comercial meio litro de urina por pessoa por dia olha que volume ínfimo para a gente coletar se a gente pensar e a gente comparar em 50 litros de esgoto por pessoa por dia que é gerado num prédio comercial por exemplo então imaginem o impacto da coleta separada de urina por exemplo em prédios públicos em universidades e seria possível ou não não parece para mim não parece nada impossível imagina se a gente constrói tubulações por exemplo para transporte de água para trazer água lá do município de Santo Amaro da Imperatriz para Florianópolis a gente constrói 40 quilômetros de rede de água né adutoras super resistentes com alta tecnologia como é que a gente não consegue fazer uma linha de coleta de urina em uma em um prédio comercial por exemplo né é muito simples do ponto de vista técnico pode passar e aí eu fiz uma conta simples assim para a gente tirar como exemplo né a UFSC então na nossa universidade circulam em média 50 mil pessoas por dia isso é 10% da população de Florianópolis se a gente for coletar suponhamos né que a gente colete toda a urina que é produzida na UFSC pelas pessoas que estão ali a gente coletaria mais ou menos 25 mil litros de urina por dia 25 mil litros então a gente guarda isso em um reservatório né é a gente tem tecnologia por exemplo para tratar essa urina em um reator de mil litros então a gente tem um reator de mil litros que vai trabalhar algumas vezes por dia em batelada vai tratar a urina e vai transformar ela nessa foto que vocês estão vendo aqui embaixo isso é estruvita é um precipitado de fósforo a gente transforma a urina na verdade a gente retira recupera todo o fósforo que tem nela e produz um fertilizante riquíssimo a base de fósforo a gente conseguiria fazer isso com toda a urina da UFSC em um reator de mil litros essa foto aqui embaixo também tem um reator piloto que a gente tem no departamento de engenharia sanitária na UFSC é um processo de tratamento de 15 minutos ele teria que operar algumas vezes por dia mas esse reator de 20 litros ele tem a capacidade de tratar a urina que é produzida por todos os funcionários do nosso departamento então é um volume ínfimo e aí se a gente parar para pensar a coleta de urina de 50 mil pessoas por dia e tratamento em um reator de mil litros é uma caixa d'água ela tiraria 10% de todo o nitrogênio que iriam para as estações de tratamento do esgoto da cidade 10% a menos de nitrogênio é muita coisa é muita carga de nitrogênio que a gente removeria das etes o que facilita muito a operação desses sistemas que já existem hoje e a gente recupera um fertilizante que é riquíssimo pode passar e aí como é que a gente faz né então eu dei um exemplo para vocês agora a gente pode ter pequenas redes a gente pode ter sistemas residenciais a gente tem um monte de tecnologias para isso né para fazer tratamento recuperação se a gente pensar nos pequenos volumes né se a gente produz 150 gramas de fezes e um litro de urina a gente tem implantada uma lógica de coleta de resíduos sólidos hoje que funciona muito bem há muitos anos por que que essa lógica não poderia ser implantada também para dejetos humanos fezes e urina o volume é muito menor do que o que a gente coleta hoje com a coleta de resíduos sólidos e esse seria um exemplo de uma lógica numa pequena coleta coletiva e trabalhar isso em pequenas centrais de produção de biofertilizante então esses dejetos tratados e recuperados eles têm um potencial enorme de fertilização e realmente para a produção de alimentos pode passar e aí existe também um dispositivo que são os vasos sanitários com separação um vaso sanitário com dois compartimentos um compartimento onde vão cair as fezes e um compartimento onde vai cair a urina no Brasil a gente não vende ainda comercialmente mas é um dispositivo muito simples que se houver interesse por parte da indústria ele pode ser facilmente fabricado e aí aqui é um exemplo de um esquema só e eu listei alguns tipos de tratamentos que a gente estuda e que podem ser utilizados para tratar fezes e urina não vou entrar no mérito deles aqui mas tecnologia a gente tem muita e a gente tem muito conhecimento sobre elas o maior a maior dificuldade é a gente fazer as pessoas conhecerem e capacitar as pessoas acerca desse novo modelo de saneamento pode passar e aí eu só trouxe um exemplo para vocês porque a gente sempre pensa né eu implantaria isso no meu sítio ou em uma casa isolada uma residência rural mas não né a gente tem exemplos desses sistemas implantados no mundo aqui eu trouxe um exemplo da implantação de um sistema desse com separação de esgotos na fonte fezes urina e água cinzas e um prédio de dois andares com 32 apartamentos então é só uma instalação hidrossanitária que na verdade ela é mais simples e ela é adaptada para isso então aqui está a foto do prédio né pode passar então eles têm vasos sanitários com essa separação coleta seca das fezes 100 ml de descarga de urina para lavar a tubulação e tratamento e reciclo de água cinzas então isso tudo fica no subsolo na parte de baixo e a gente tem reservatório de urina e reservatório de fezes e aí eles vão na sequência para os respectivos tratamentos como a gente tem hoje os tratamentos individuais de esgotos né pode passar esse é um exemplo de um piloto que a gente instalou no centro de treinamento da Ipagre aqui em Florianópolis como a gente não tem esses vasos que são vendidos né no Brasil a gente adapta mas é só para mostrar para vocês um exemplo pode passar e aí aqui só uma última reflexão né falando do saneamento ecológico e do reciclo e do potencial que a gente tem de fazer essa circularidade acontecer não seria o futuro do saneamento um futuro off-grid a gente não conseguiria se desconectar totalmente de redes a gente já fala hoje né em energia off-grid esse conceito existe já para o saneamento também e sim seria possível efluente zero se a gente pensar em todas as possibilidades de reciclo que a gente tem e outras fontes de água né se a gente incorporar por exemplo o aproveitamento de água de chuva dependendo de onde essa água for coletada né com tratamentos simplificados a gente tem uma água de qualidade altíssima então a gente tem possibilidade de água de reuso para higiene pessoal para lavação de roupa de louça né pensando nas águas cinzas na água de chuva como uma outra fonte é na no não uso de água para o vaso sanitário então a gente consegue praticamente suprir o nosso uso de água e se desconectar tanto de uma rede de água quanto de uma rede de esloto isso é totalmente possível hoje pode passar e o que a gente precisa na verdade é se a gente pensar né necessidade realmente de água potável 10 litros por pessoa por dia para o consumo direto e preparo de alimentos se a gente pensar em não aceitar água de chuva mas a gente pode aceitar também né então uma reflexão né realmente da gente se empoderar e se responsabilizar pelos nossos sistemas de saneamento claro isso tudo tem que ser institucionalizado e ser regulamentado pelas prefeituras enfim né tem todo um aporte que tem que ser dado e regulamentado mas tecnicamente isso é totalmente possível e é isso eu agradeço muito novamente a oportunidade de falar um pouquinho para vocês aí dessa nova linha de saneamento que a gente acredita muito então esse é o nosso grupo de pesquisa né resta a gente tem toda a nossa equipe né de estudantes pesquisadores que eu agradeço muito também e é isso qualquer coisa estou à disposição muito obrigado professora Maria Elisa Magri uma excelente explanação é que fala muito sobre o que nós estamos nos esforçando a fazer né que é justamente reunir essas essas capacidades que nós temos na Universidade Federal de Santa Catarina na Univale na UDESC também junto com pessoas que estão praticando e assessorando esse tipo de implementação e saneamento ecológico e trazer para o campo da política pública a professora Maria Elisa Magri faz uma passada né eu acho que primeiro ela fala que o saneamento ecológico não é a única solução ela é uma solução que convive e coexiste mas se for se a gente fizer uma reflexão com inteligência sobre o modelo de saneamento que não consegue complementar ou fechar o ciclo a gente poderia ter sistemas de coleta desses efluentes nessas condições então quando tu falas aquilo professora Maria Elisa tu falas assim ó a gente precisa rever então o nosso código de obras o código de postura e o próprio código sanitário né no município para discutir sobre por exemplo projetos hidrossanitários com uma capacidade de valorizar ou de recolher a urina separadamente das fezes né ou quando fala que a gente precisa ter um outro desenho para as águas cinzas e para a própria água da chuva né que muitas vezes todas elas se somam e vão todas para o sistema de tratamento ou para a coleta de tratamento de efluentes né então muito boa a tua a tua colocação traz elementos para a gente fazer uma discussão e é bem importante professora Maria Elisa que a gente está aqui com a presença da Eloise da Casam também da Vanessa da Vigilância Sanitária então são pessoas que já estão aí se sensibilizando há muito tempo né especialmente a Vanessa a gente vem conversando né o próprio Departamento de Gerência Sanitária e Ambiental e fundamental para a gente pensar em construção de políticas públicas e alterações e legislações se necessário nesse nessa direção né acho que o mundo exige isso da gente nesse momento né e a cidade também exige da gente essa essas outras possibilidades né quero também aqui registrar a presença da vereadora Cíntia da coletiva Bem Viver da Câmara Municipal também da Heleninha que é representante do vereador Ricardo do pessoal de Santo André do Paraná e quero mandar um abraço especial aqui para o Alex e para o Abudo que são lá de Moçambique né que trabalham lá no país deles com as questões ecológicas e que estão acompanhando conosco porque estão bem direcionados a trabalhar com saneamento ecológico em Moçambique então agora eu vou chamar a Daniele Damasceno Silveira que é bióloga e doutora em engenharia ambiental pela UFSC em 2015 ela defendeu o doutorado dela em parceria também com o Instituto na França atualmente é pesquisadora científica do laboratório de reuso de águas do LARA da UFSC com parceria em projetos internacionais com Portugal França e Canadá experiência há mais de 10 anos em sistemas e tratamentos de wetlands para a remoção de efluentes domésticos a Dani vai apresentar vai fazer uma fala com o título que é o seguinte sistema descentralizado de tratamento de esgoto doméstico contextualização e experiências internacionais e nacionais com foco nas wetlands construídas ou nos wetlands construídos então Dani muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco colaborando uma alegria grande e estar contigo por 25 minutos tá bom obrigada pela introdução boa tarde a todos agradeço mais uma vez o convite do Marquito é um prazer me sinto muito bem estando aqui porque eu acho que é meu papel também como cidadã contribuir pra todo esse movimento que o Marquito desenvolve com auxílio de toda a equipe de todo mundo então obrigada mais uma vez tá tudo certo me ouvindo bem sim estamos te ouvindo super bem e vai agora colocar a apresentação ali pra ti é isso? eu vou compartilhar ela ah tu vai ah então tá bom isso certinho deu pra ver? perfeito então tá bom eu vou tentar ser breve porque eu acho que eu acabei me empolgando um pouco na hora que eu fiz a apresentação pra não pegar muito muito tempo então eu vou vou pular algumas partes e mais ligeirinho como o Marquito já me apresentou então eu me chamo Daniela Damasceno Silveira sou pesquisadora científica da Universidade Federal de Santa Catarina atualmente estou no Laboratório de Reusos das Águas no Lara sob a supervisão do professor Flávio Rubens Lapoli eu fiz o meu doutorado na UFSC com parceria no Instituto de Pesquisa da França que é o Instituto de Pesquisa em Agricultura Alimento e Ambiente vamos dizer como se fosse uma embrapa aqui no Brasil e desde então venho com parcerias e ainda continuo essa minha parceria com eles desde a época e também parcerias com outros países como o Canadá como eu vou passar aqui agora que fica mais mais fácil o Marquito já colocou então rapidamente eu sou bióloga de formação mestrado, doutorado e o pós-doutorado na Engenharia Ambiental fiz um pós-doutorado também no Royal Military College of Canada no Canadá e atualmente como pesquisadora científica da UFSC e todo esse meu caminhar dentro dessa da área acadêmica e pesquisa foi aí desenvolvido isso aqui está aparecendo? está aparecendo sim está super como é que eu tiro isso será? ok isso aqui essa parte aqui de cima aparece? está tapando o nome dos wetlands construídos ou não? só para ti ah, então aparece só para mim estava tapando aqui uma aba então toda essa minha caminhada minha jornada foi desenvolvida com um trabalho com os chamados wetlands construídos e aqui eu tenho algumas fotinhos de alguns sistemas que eu conheci e que trabalhei no período do desenvolvimento da minha tese então rapidamente porque acredito que todos saibam dessa nossa situação do saneamento básico no Brasil onde a gente tem um dado de que apenas 29% dos municípios possuem um sistema de tratamento de esgoto e ainda isso se enquadra dentro das grandes cidades e muitas vezes as grandes cidades ainda só possuem sistema todo a coleta e sistema de tratamento de esgoto adequado ainda na região central como é o caso da nossa cidade que em alguns bairros nós não conseguimos não tem acesso à coleta para o tratamento dos nossos esgotos também coloquei essa figura para chamar atenção sobre essa questão da distribuição da população e mais adiante vocês vão entender o porquê que eu falo dela que é chamar atenção de que no nosso país nós temos um dado de que 59% dos municípios estão abaixo de 15 mil habitantes e isso é importante a gente lembrar quando se fala de wetlands construídos e aí nossa problemática ambiental vem então problemática ambiental dentro desse dentro vários problemas a gente pode citar a questão do crescimento populacional que como a professora Maria Elisa colocou antes aquele crescimento que se tem imagina em Florianópolis que a gente passa no verão para três vezes maior do que a nossa população no resto do ano então esse crescimento populacional aliado a novas substâncias que as estações de tratamento não conseguem por si dar conta de tratar toda essa geração de efluentes então esse arsenal enzimático que muitas vezes que na maioria das vezes vai parar nos nossos corpos hídricos não existe um arsenal enzimático para tratar essa quantidade de poluentes e muitas vezes poluentes de diferentes fontes como eu coloquei aqui exemplo de diferentes textos enfim então o ecossistema por si só ele não consegue muitas vezes ele não tem um arsenal enzimático para tratar e aí acaba que acontece a bioacumulação e a bioamplificação que nada mais é do que o acúmulo dessa toxicidade nos micro-organismos e ainda a bioampliação que é o biomagnificação como falam também aumenta a toxicidade conforme vai aumentando a cadeia trófica então por exemplo um peixe se contamina com uma toxicidade e isso vai ele vai acumular e se a gente se alimenta desse peixe a gente vai se acumular mais ainda com metal pesado por exemplo então a importância o perigo desses esgotos sem tratamento chegar nos nossos corpos hídricos e até nós por diferentes formas e além desses problemas ambientais também a questão dos problemas de saúde pública que estima-se que 2 milhões de pessoas morrem anualmente por problemas vinculados à saúde pública que é problemas vinculados à falta de saneamento básico e aqui eu coloquei que a professora também já comentou antes sobre a eutrofização que é um dos grandes problemas quando a gente tem um nível de nitrogênio fósforo elevado entrando diretamente no corpo receptor que diminui então a concentração de oxigênio aumenta a concentração de algas e isso faz com que acabe aquele corpo com que aquele corpo o corpo receptor morra e contamine tem-se um dado interessante que a gente costuma colocar que é cada um real investido em saneamento são 4 reais economizados em saúde então sempre vale a pena pensar nessa frase quando se quer discutir esse investimento em saneamento básico e aí é possível sim usar soluções ecológicas para reverter uma situação como essa que eu trouxe aqui nessa foto antes e depois é claro que é não é impossível e para isso precisa de todo um conjunto de ações como conscientização social políticas públicas incentivos e financiamento recursos humanos especializados para a elaboração de projetos e contemplando usos de sistemas ecológicos sistemas naturais e aí como escolher uma estação de tratamento de esgoto o MAET qual é o melhor tratamento qual é o processo de tratamento mais adequado para cada situação por exemplo uma situação dessa em que é um centro urbano que teoricamente não se tem muito espaço como é que faz e qual o processo mais adequado para esse outro tipo de cenário em que eu tenho zona rural eu tenho loteamentos eu tenho alguns espaços dentro de uma cidade que tem disponibilidade de ambiente verde qual seria esses sistemas mais adequados para cada situação então a gente não fala que existe um sistema melhor do que o outro mas vale sempre fazer uma comparação dos principais sistemas e começar a pensar nesses sistemas ecológicos para sair daquele ciclo vicioso como a professora Maria Elisa bem colocou e conhecer então as possibilidades de aplicação integração com essas tecnologias conhecidas e levando em vista a questão as características sociais econômicas e ambientais do local então tem que haver esse equilíbrio entre esses diferentes aspectos vinculados na realidade do foco porque por exemplo municípios pequenos colocar uma estação de tratamento de alto nível caríssima o município não se paga então os países desenvolvidos eles já entendem que não tem economia que a economia não tem uma escala para tratamento centralizado por isso existem as opções das tecnologias descentralizadas em que existem várias e dentre elas então os wetlands construídos que fazem parte do grande grupo de sistemas de tratamento também chamados de filtros plantados com macrófitas zonas de raízes áreas unidas de tratamento canteiro de vapotranspiração então existe bastante diferentes terminologias para este sistema eu acabo chamando sempre de wetlands construídos por conta que vem do inglês e aí é um vício também de se utilizar porque mundialmente é assim que é mais conhecido essa tecnologia como que ela foi desenvolvida então ela ela vem ela foi uma tecnologia econômica e foi visualizada a partir de observações baseadas na natureza para o tratamento de águas principalmente águas domésticas então rapidamente veio da onda esse conhecimento da natureza dos wetlands naturais dos pântanos banhados como é chamado em que aqui vocês conseguem acho que dá para ver meu mouse quando eu passo ele na tela que tem assim tem então esse ecossistema de transição entre o lago um córrego para o ambiente mais terrestre e esse ambiente de transição que é chamado os pântanos e banhados que são os wetlands naturais existe movimento no mundo grupos para proteção desses ecossistemas porque eles entendem a importância que eles esse tipo de ecossistema possui esse ecossistema de transição que gera esse equilíbrio mas por que que veio de onde que veio esses wetlands construídos porque observou-se que eles têm um potencial de depuração muito grande de tratar matéria orgânica porém é preciso ter um equilíbrio a gente sabe muito bem que se eu colocar uma carga de esgoto muito grande não vai dar conta a natureza por si só ela não tem o potencial de depurar aquilo que a gente joga nela numa quantidade absurda então isso aqui seria num caso de equilíbrio com pequenas quantidades então mas aí observando que a natureza tem esse potencial desenvolveu-se então os wetlands construídos e ainda dentro dos wetlands naturais existem grandes grupos mundiais que trabalham para proteção desses ambientes porque eles entendem dessa importância desse fortalecimento desse ecossistema e um exemplo que eu acho legal de colocar em relação ao Canadá que o país o território do nacional ele possui uma grande quantidade de wetlands naturais principalmente no estado de Ontario que foi o estado onde eu morei então ele tem uma grande cobertura de wetlands naturais por isso o país o Canadá ele tem o governo do Canadá ele possui bastante incentivo a proteção de lagos e rios e principalmente ações para a revitalização de sistemas atuais wetlands que foram ao longo dos anos sendo deteriorizados então eles até colocam que os wetlands canadenses são uma joia rara porque eles abrigam ali diversos micro hábitats e organismos que interagem que mantenham esse equilíbrio e os wetlands construídos então nada mais são do que tentar fazer com que todo esse potencial que a gente vê no natural de uma forma controlada então é construído para tratar os nossos esgotos e o potencial de aplicação está se expandindo à medida que as soluções baseadas na natureza para a melhoria de qualidade da água cada vez mais vem sendo implementada em esquema de gestão de água urbana em apoio a essa transição de uma economia mais circular e pesquisas mostram que esse sistema eles podem remover uma gama de poluentes e até contaminantes emergentes que são fármacos e pesticidas por exemplo ou seja conseguem remover os mais diversos tipos de poluente com uma elevada eficiência e a lista de vantagens de utilizar um sistema descentralizado ecológico como os wetlands construídos é bastante grande que eu vou falando ao longo da apresentação então eu trouxe aqui um eu me detive mais a um panorama mais assim né uma escala maior para mostrar para vocês o que são e como eles são sendo aplicados no mundo e essa figura é bem legal porque ela mostra que nos últimos 21 anos grande parte dos países do mundo fazem uso desse tipo de tratamento os wetlands construídos eles foram desenvolvidos que tem datado na literatura ainda no final da década de 60 por uma pesquisadora por uma pesquisadora Cat Seidel na Alemanha posterior a essa primeira pesquisa também surgiu novas pesquisas a partir dela chamadas zonas de raiz e até então até hoje vem se desenvolvendo melhorias no sistema para cada vez mais tentar atender as necessidades locais de cada região porque veja bem o sistema joetano é um sistema natural vivo então ele se comporta de maneira diferente em cada local do mundo então sempre é legal essas pesquisas e essas novas classificações que vem sendo desenvolvida para cada local para tentar atender de uma forma mais eficiente portanto essa tecnologia de wetlands ela é bastante consolidada no mundo ela não é uma alternativa nova eu não posso nem dizer alternativa porque a gente não é uma alternativa e sim é um sistema de engenharia muito bem consolidado aqui eu trouxe uma variedade de livros desenvolvidos no mundo e existem outros milhares que não caberia eu colocar aqui coloquei alguns e também alguns livros desenvolvidos no nosso país sobre alguns grupos importantes do movimento de wetlands que eu vou falar daqui a pouquinho e rapidamente porque o meu objetivo hoje foi só mostrar um pouquinho para vocês sobre esse sistema e essa aplicabilidade dele no mundo então não vou me deter muito ao fato de construção de como da questão operacional enfim só rapidamente como seria o sistema de wetlands para quem não é muito familiarizado com isso ele aparentemente ele é muito simples você tem você pode fazer tanto com caixas ou no solo diretamente e ele possui alguns elementos atuantes sendo os principais as macrófitas que são as plantas que são plantas que tem que estar adaptada a esse tipo de ambiente que fica aguado como os ou seja os pântanos como eu falei antes porque a gente imita isso o material filtrante que normalmente é areia brita e cascalho não é qualquer coisa que se coloca aqui dentro não é de qualquer forma isso aqui tem estudos 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 há milhares muitos anos tentando entender qual que é o melhor como é que funciona a granulometria qual é o melhor material filtrante que vai absorver que é o processo físico e químico para remover aqueles poluentes que estão aqui dentro e também os micro-organismos que são os agentes-chave dos processos que ocorrem porque são eles de fato que vão lá e comem e degradam todo aquele esgoto que entra dentro do sistema e também o fluxo que eu vou colocar daqui um pouquinho então o conjunto desses três elementos é que vão promover essas reações todas que ocorrem dentro do sistema de oétron então removendo os poluentes que é dentro do sistema em relação então ao fluxo como eu comentei resumidamente existe uma diversidade de diferentes tipos de oétron de configurações desde aquele lá desenvolvido que é de Seido até hoje e tem alguns principais que os mais utilizados são os sistemas horizontais e verticais que também já possuem algumas variações horizontal com a aeração forçada vertical com saturado enfim já tem várias modificações como eu falei antes sempre a fim de atender uma melhoria para cada região local a combinação entre eles e eles funcionam a engenharia de construção e operação deles são diferentes e você vai aplicar de acordo com os objetivos e os custos e etc a escolha de qual você vai vai depender disso outro ponto legal de colocar dos wetlands que a gente sempre fala que é o apelo estético que ele possui porque ele se encaixa perfeitamente na questão paisagística do local e pode ser utilizado as plantas as macrófitas que já são lá no ecossistema natural mesmo ou então colocar plantas ornamentais que são bonitas que ficam agradáveis os olhos e um estudo que foi feito na guiana francesa que utilizou algumas plantas tropicais como a helicônia que é uma planta brasileira ela obteve excelente resultado nessa composição de remoção dos wetlands junto com os outros elementos que ele possui aqui é um exemplo de uma estação de tratamento que foi desenvolvida no FSM na Universidade Federal de Santa Maria em que trata esgoto da casa de estudantes e que foi colocado também a helicônia então dá para perceber a foto fala por si só da aparência dessa harmonia que esse sistema traz os sistemas de wetlands foram desenvolvidos então basicamente para ser um tratamento secundário ou terciário de efluentes domésticos mas tem-se bastante estudos já em relação a remover contaminantes de atividade de remeração de chorume de efluentes industriais águas pluviais esgotamento de estrada de aeroporto como eu vou colocar mais adiante e escoamento da agricultura aqui eu tenho um exemplo que é um efluente um sistema híbrido vertical e horizontal da Bélgica que trata um efluente desde 1999 então ele tem uma capacidade para tratar 150 equivalentes habitantes e possui 240 metros quadrados então ele está aqui ao lado do restaurante que muitas pessoas não percebem que ali existe um sistema de tratamento de esgoto até porque por esse sistema de planta se ele está funcionando direitinho bem dimensionado ele não libera cheiro então nem é possível de perceber que ali eu tenho um sistema de tratamento de esgoto usei algumas fotos aqui do arcervo do GESAD do laboratório da UFSC especializado no sistema de tratamento de esgoto de wetlands e esse é muito interessante porque quando a gente vai fazer uma instalação como eu falei aparentemente parece um sistema muito simples mas é preciso levar em consideração os elementos atuantes o tipo de macrófito utilizado não é qualquer uma o tipo de macrófito utilizado também vai depender do tipo de fluxo que você vai utilizar e também as condições de entorno porque isso vai influenciar no teu dimensionamento que influencia no desempenho de tratamento e vice-versa então é um sistema de engenharia que funciona muito bem desde que ele seja dimensionado corretamente e levar em consideração todas as suas condições principalmente por ser um sistema natural aberto e que possui bastante interferência de clima de chuva e enfim então esses aspectos construtivos a estrutura o tipo de material a planta a tubulação a distribuição do esgoto tudo isso tem que ser levado em consideração quando for fazer um projeto de sistema de weapons construído portanto ele é um sistema de engenharia complexo e que envolve hidrodinâmica atividade biológica atividade de planta oxigenação clima gestão então é uma série de processos que ocorre dentro desse sistema e também por isso faz com que ele seja bastante eficiente então um resuminho do que são eles sistemas extensivos tratamento de esgoto mundialmente reconhecido pela sua elevada eficiência operacional e harmonia paisagística normalmente eles compõem um arranjo tecnológico ou seja associado a outro tipo de sistema porém existem configurações que permitem tratar o esgoto apenas com os sistemas de weapon que acaba que você diminui necessidade de custo e também de área para sua implantação existem milhares de sistemas ao redor do mundo sendo a maioria concentrada na Europa e também na França existe mais de 4.500 sistemas implementados e são geralmente empregados para faixas populacionais de 15 mil habitantes por isso que eu falei para vocês prestar atenção naquele slide lá do início que eu falei que no Brasil a gente tem a maior parte das nossas cidades com uma baixa densidade populacional até 15 mil habitantes ou seja os weapon seriam uma excelente oportunidade excelente oportunidade não excelente opção para ser colocado nas cidades que não tem sistemas de tratamento claro que esse aqui é um exemplo de remoção isso aqui coloquei bastante amplo porque cada caso é um caso óbvio mas em média a gente pode dizer que a remoção de DBO e DQO varia em torno de 80 a 98% sempre claro se ele for bem dimensionado se estiver funcionando tudo direitinho a remoção de sólidos suspensos também bastante alta de amônia também e o fósforo é baixo então portanto como a professora falou antes usar também ele a associação com outro tipo de sistema ecológico compõe um arranjo para você chegar no saneamento mais ecológico possível esse aqui é um exemplo de esse aqui é um sistema horizontal que é o que o esgoto ele entra aqui no sistema ele percola de forma horizontal e sai no outro lado diferente do vertical que o esgoto entra acho que eu passei antes o slide rápido eu não quero ultrapassar o tempo e esqueci de falar o esgoto ele passa de forma no vertical ele entra em toda a parte de verticalidade do filtro e vai percolar de forma vertical então ele entra aqui e sai do outro lado diferente do horizontal esse aqui é um exemplo do esgoto a qualidade dele de forma horizontal então vejam a diferença da entrada e quando ele sai então só visivelmente já pode ver a eficiência do tratamento desse sistema aqui também são fotos assim só de curiosidade para vocês verem a questão de implantação de intermelização quando se coloca se constrói um sistema de wetons no solo o processo de implantação dele de tubulação enfim de grandes wetons que são implementados no mundo e abri parênteses para o instituto este hoje chamado INRAI que é o instituto onde eu fiz o meu doutorado em parceria é um instituto muito especializado em sistema de tratamento aquelas mais de 4.500 estações que tem na França e a França você tem ideia do tamanho da Bahia do estado do Brasil então eles tem muitos sistemas hoje e hoje ainda tem mais do que isso eles são extremamente especializados em sistemas de weton e o diferencial que eles têm um tipo de configuração é que eles não precisam de um tratamento primário então aplicação de esgoto bruto direto isso diminui a área mas por isso tem uma configuração um pouquinho diferenciada dos outros sistemas cada sistema tem a sua configuração eles possuem uma equipe bastante especializada são anos de pesquisa e aplicação e eu coloquei aqui esse asterisco na reparação porque o que acontece no momento que eu estava na França eu via muito acontecer isso o instituto a equipe em que eu estava participando nós éramos muito recrutados a ir no local aonde outras prefeituras de outras cidades ou até empresas privadas construíam um sistema e não dava certo por quê? porque muitas vezes construíam meio a moda assim sem muito saber o que estavam fazendo e aí acaba que ele não funcionava como deveria então o instituto era constantemente chamado para essa reparação e o tempo está extrapolando então vamos lá então mais já estou terminando mais alguns exemplos aqui do mundo e esse aqui é um exemplo de cidade que trata de 2 mil habitantes e aí eu quero passar rápido então para mostrar que a China que é um país extremamente populoso mesmo assim ela achou um jeitinho de colocar sistemas de de wetland para tratar esgoto e também água da chuva enfim vários países do mundo o Canadá usa muito para tratar esgoto do aeroporto da contaminação que sai ali dos aviões e aí chegando no Brasil para a gente terminar que também tem na América do Sul um grupo bastante consolidado que é a rede pan-americana dos sistemas do medalhas em que a gente teve um congresso há poucos dias que foi incrivelmente realizado pelo professor Pablo Cezerino que é um grande nome de referência dos sistemas de wetlands do Brasil e também temos o grupo wetlands Brasil aqui e o GESAD que é referência para o nosso país então o GESAD tem o wetlands Brasil tem já diversos sistemas espalhados pelo Brasil que ou seja o Brasil tem muito conhecimento pessoas extremamente especializadas o que nos falta muitas vezes é investimento aqui tem alguns exemplos de parceria da equipe GESAD com empresas privadas que tem vários sistemas de wetlands espalhados pelo Brasil aqui é exemplo só de Santa Catarina esse exemplo aqui da cidade agronômica que tem um sistema em operação com 26 anos já operando para tratar uma pousada rural então sistemas bastante consolidados esse aqui é um outro exemplo de 15 anos de operação que é aqui na grande Florianópolis que ele está integrado ao sistema local possibilitando essa integração com processos naturais esse aqui foi um sistema pago pelos moradores então todo ele tem coleta transporte tratamento tudo feito pelos wetlands e a nível dos moradores algumas empresas que disponibilizaram também a construção de alguns sistemas que na ausência da rede coletora ou se não tem a viabilidade de ligação na rede usa-se soluções descentralizadas temos também para a questão de lote usando normativa de canteiro de evapotranspiração então é possível sim sem problemas fazer em residências e o último para terminar rapidinho esse é um exemplo muito legal que é uma lei municipal que obriga os loteamentos de campos novos a utilizar sistemas de wetlands seguido ele a lei municipal obriga os loteamentos que não estão na área atendida pelo município implementar toda a estrutura de esgotamento sanitário e aí uma normativa de um regime interno do SAMAI ela diz que o sistema de tratamento tem que ser anaeróbico seguido de um sistema de wetland horizontal outros exemplos tem várias aplicações em Santa Catarina que o GESAGE está levantando esse fazendo esse inventário e aí é importante destacar que existe projeto já financiado pela FUNAS ou seja reforçando a consolidação dessa tecnologia no Brasil e meu último slide é mostrando que esse documento desenvolvido pelo FUNASA que é o documento orientador de 2020 a 2040 do entendimento de tratamento de esgoto centralizado para comunidades de baixa densidade então em locais mesmo em cidades grandes como a nossa Florianópolis em algumas regiões da nossa cidade que não tenha que não tem como acesso nem seria viável economicamente colocar um sistema centralizado né porque não utilizar um sistema que é completamente consolidado e que é possível né de ser utilizado e é isso gente corri aqui engolir metade do que eu ia falar mas obrigada obrigado pela também pela compreensão do tempo a gente queria poder passar aqui um tempão né fazendo conversando sobre isso é então eu sei ainda mais eu que trabalho com isso a gente se entusiasma quer falar um monte de coisa até fiquei nervosa do início eu comecei a pensar o que eu vou ter que engolir aqui foi mas foi ótimo Dani com certeza a tua explanação aqui traz né especialmente luz sobre o tema do uso dos wetlands construídos né e justamente faz a gente refletir sobre esse cenário né quando tu traz por exemplo a legislação de campos novos né que obriga os loteamentos e condomínios construídos em áreas onde não tem a rede de coleta de terem o seu sistema e a partir dessa normativa da Samae obrigando que ele seja construído a partir das wetlands né então é importante a gente observar essas referências e tu traz também um arcabouço técnico sobre o uso desses sistemas né e eu volto a falar a fazer mesmo a fala que eu fiz também de comentários da professora Maria Elisa que não é a gente não está trazendo aqui estamos falando essa é a solução nós estamos falando que essa pode ser parte da solução né eu quero reforçar que a posição do próprio mandato e de tudo que a gente vem discutindo e vem conversando com os grupos ligados à questão do saneamento ecológico é na perspectiva de ser parte da solução e para isso a gente tem aí um acúmulo né de conhecimentos e de desenvolvimento tecnológico que poderiam estar sendo hoje considerados como possíveis de serem aplicados legalmente na cidade de Florianópolis mais uma opção né como mais uma opção exatamente como mais uma opção e a gente eu acho isso muito importante rapidamente porque esse dia eu estava conversando com uma pessoa extremamente instruída e tal e ela falou assim nossa eu nunca me dei por conta que a hora que eu puxo de buscar com o que que acontece né então é sempre trazer opções e conhecimento é sempre válido exatamente então acho que correlaciona muito com a fala da própria professora Maria Elisa que falou se a gente constrói toda uma estrutura para transportar as gotas d'água né como fala o professor Daniel a ex-gota né que era uma ex-gota do que caiu do céu que foi parar num local foi armazenado tratado transportado até a nossa casa e a gente envia para algum lugar e esse algum lugar muitas vezes é super desconhecido né então o que a gente está tentando é trazer luz sobre esse tema e mostrar que temos outras alternativas também mas mais como um papel fundamental parlamentar que é tentar desdobrar isso em legislação e política pública né agradecer muito o Dani espero que a gente consiga ter um bom tempo do debate já tem algumas questões chegando nas redes sociais ali e eu vou chamar o Guilherme Castanha para ele poder fazer a fala dele né ele é sócio fundador do fluxos design ecológico desde 2006 integra sua formação acadêmica como engenheiro civil a visão sistêmica da permacultura na elaboração de projetos de sistemas inovadores e manejo integrado de água é autor de publicações técnicas e didáticas incluindo material audiovisual para o público leigo com as videoaulas esgoto como fonte de recursos e reidratando a paisagem urbana com a água da chuva é confundador e apoiador da ONG e iniciativas abertas que visam a livre disseminação do conhecimento sobre manejo inteligente da água no ambiente construído ele vai falar o tema da fala dele será sistemas descentralizados baseados na permacultura biodigestor verme filtro mas outros a definir conforme alinhamento da abordagem experiência de implantação acertos e erros então passo agora aqui para o Guilherme para ele em 25 minutos conseguir fazer a fala dele obrigado Gui está contigo obrigado Marquito peço a gentileza do pessoal liberar para eu poder compartilhar a tela por favor não perfeito está liberado ótimo obrigado vamos lá me avisem por favor quando tiver com a tela aberta por gentileza está precisando de alguma ajuda Gui não está compartilhado estou só aguardando para saber se está aparecendo por aí está começando a aparecer aí deu agora sim maravilha então vamos lá bom antes de tudo agradeço a oportunidade obrigado pelo convite Marquito Letícia pessoal todo do mandato é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer estar participando de um momento tão importante de uma discussão tão relevante e de estar ouvindo coisas tão ricas a gente trabalha com o tema mas quando a gente tem a oportunidade de ouvir outras pessoas que também estão debruçadas sobre essa discussão há tantos anos a gente acaba incorporando uma série de aprendizados e de reflexões sobre pontos de vista um pouco diferentes então fico feliz de estar aprendendo um bocado por aqui também e reforçando alguns dos meus próprios aprendizados então falando muito rapidamente assim do meu histórico de trabalho eu coordeno a fluxos o fluxo é um escritório de projetos que está sediado em São Paulo eu mesmo vivo numa cidadezinha no interior de São Paulo chamado Pedra Bela próxima região de Bragança Paulista o foco do trabalho da fluxos é o manejo integrado de água que é uma abordagem sistêmica sobre sobre o manejo de água em que a gente não enxerga a diferença entre abastecimento gestão o manejo de água de chuva e de esgoto enxergando a água como uma só porque de fato é uma só então a gente enxerga esses serviços de saneamento dentro de um de um arcabouço único e projeta dessa forma e a partir disso a partir disso pessoal acho que eu estou com o microfone aberto e peço a gentileza do pessoal cortar e a partir disso a gente também trabalha com educação com mobilização e de certa forma num viés ativista mas promovendo ações em campo parte com a produção de conteúdo com formação e capacitação de mão de obra essa imagem que vocês veem à direita é uma formação que a gente ofereceu em campo para a construção de um primeiro biodigestor que deu origem a ONG Biosaneamento vou falar um pouco sobre ela de construção que trabalha também com biodigestores mas principalmente em ocupações e áreas de vulnerabilidade social extrema e embaixo tem um videozinho esgoto como fonte de recursos é uma videoaula que a gente produziu há alguns anos já em 2017 que está disponível no YouTube tem 250 mil views aí e é uma aula uma exploração sobre essa lógica essa maneira de enxergar o esgoto não como um problema com uma possível solução e aí eu vou falar para vocês hoje de três experiências diferentes cada uma delas numa escala com suas próprias particularidades e com tecnologias diferentes a primeira delas é um projeto que nós desenvolvemos em conjunto com o Ipeza uma ONG sediada em São Paulo dentro do programa de um projeto manejo de água no bairro do Verava então o Ipeza em 2012 tinha feito um projeto com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo para fazer um mapeamento de todos os lançamentos de esgoto de uma microbacia microbacia dos Paulos na região na cidade de Ibiúna em São Paulo Ibiúna da região está a 70 a 80 quilômetros de São Paulo então nessa microbacia que é essencialmente rural tem pequenos agrupamentos de 5, 6 casas caem lá mas a maior parte do esgoto dessas casas eram desaguados em fossas rudimentares ou fossas negras é um termo que se usa aqui na região de São Paulo que basicamente é um buraco escavado para onde vai o esgoto em filtra contaminando os corpos d'água ao redor a parte deles tinha deságua direto nos próprios corpos d'água com uma dificuldade adicional de que em vários desses lugares tinham um lençol freático alto e isso traz uma complexidade a mais para a gente lidar com esse tipo de solução então só para a gente fechar esse número 3,5% eram de fossas sépticas que na maior parte das soluções dos casos eram soluções incompletas e o restante dos 97% eram problemáticas bom daí surgiu a ideia de um trabalho conjunto em que a gente pudesse ir para campo sensibilizar e mais mais do que tudo instrumentalizar as pessoas da região para que elas pudessem para que a gente pudesse mudar esse essa essa relação que a gente viu e esse paradigma de um uso inconsciente de água de despejo de esgoto e a gente trabalhou com a capacitação com a identificação de um pedreiro uma pessoa que já tinha era um morador local é um morador da comunidade participa cresceu na própria comunidade e que tinha um know-how para a construção de fossas sépticas com anéis e concreto então a gente trouxe o Miro para junto capacitou ele e de forma que ele pudesse ser o agente de execução das obras dentro da comunidade que foi uma solução que a gente achou que foi essencial para o sucesso do projeto primeiro porque o Miro é um cara extraordinário já tinha uma competência técnica anterior é uma figura que tem uma sensibilidade tem um acesso às pessoas tem muitas relações isso é super interessante quando a gente vai numa comunidade rural as pessoas tem muitas relações de parentesco então ele ia fazer o projeto na casa do primo na casa do pai na casa da tia na casa do irmão na casa de amigos de infância então isso facilita o acesso direto ao diálogo a construção mesmo de um diálogo de soluções porque não basta só levar mas basta discutir de que forma essas soluções são implantadas quais eram as melhores soluções a serem implantadas naquela situação em função de uma diversidade de fatores e aí enfim isso foi registrado essa experiência foi registrada no vídeo do youtube está aí o link aproveitando essa apresentação está disponível já no site da fluxos então quem tiver curiosidade dá para baixar isso aqui integralmente junto de outras publicações que eu vou apresentar para vocês no percurso e aí enfim a gente começou a trabalhar com a disseminação com a capacitação do miro e a primeira tecnologia que a gente levou para a implantação foi o vermifiltro eu não vou explorar muito o formato tecnológico dele mas basicamente ele consiste num conceito diferente do que a gente está habituado a ouvir falar porque as fossas sépticas mesmo os biodigestores as fossas de evapotranspiração as wetlands de fluxo horizontal como a Dani apresentou aqui para a gente trabalham geralmente com o conceito de detenção hidráulica quer dizer a água fica presa fica retida dentro de um tanque por um certo período de tempo acontece uma série de processos ali de purificação dessa água mas basicamente a água fica presa dentro do tanque e o vermifiltro é um sistema que trabalha numa lógica radicalmente diferente em que ele é um filtro de passagem do efluente em que ele não retém água então nessa imagem que a gente vê aqui é um desenho esquemático de uma cartilha que foi produzida também para esse projeto está disponível em pdf para todo mundo então aqui a gente tem a saída só do vaso sanitário do vaso sanitário tem uma caixa de passagem tem uma fossa séptica aqui construída em anésio concreto isso aqui é um elemento que é opcional e que a gente promoveu e quando a gente leva isso para as comunidades a gente sugere a implantação dela mas aí falando do vermifiltro em si então ele é composto por uma camada de cerca de 40 cm de serragem abaixo dessa camada de serragem tem uma outra camada de material drenante de brito em diferentes granulometrias que permitem então a passagem dessa água percolando por esse material e é conduzido filtrado por esse material e é conduzido adiante então aspectos interessantes o material sólido fica retido na superfície segundo a água passa batido não tem retenção de água nenhuma no processo ela entrou e vai embora então isso é muito curioso porque imagina que se a gente não tivesse uma fossa aqui a gente tivesse direto saída do vaso sanitário para dentro do vermifiltro a água atua aí simplesmente como um veículo condutor das fezes sólidas ele leva o cocô até ali e passa e vai embora então o grau de contaminação dele é bem pequeno isso é muito interessante tem um estudo de ter estudos de mestrado já tem estudos de doutorado em volta disso o pessoal da faculdade de engenharia de civil aqui da Unicamp tem alguns desses estudos é um núcleo de pesquisa do qual a gente está mais próximo e pode acompanhar e desenvolver inclusive a tecnologia em função de um feedback de discussão com eles inclusive e aí o material sólido fica retido ali na superfície e é digerido por minhocas californianas as minhocas digerem material fresco então o que para a gente é uma coisa suja entre aspas no nosso imaginário da fecocobia a gente enxerga o cocô de uma maneira quase como se fosse um problema horroroso ninguém quer nem ver para as minhocas é alimento então da mesma forma que para os micro-organismos que estão habitando em todos esses processos e se alimentam então é importante a gente mudar um pouco essa lógica e essa circularidade do esgoto como a Maria Elisa trouxe como a Dani trouxe da gente entender isso como parte dos ciclos parte do ciclo do nutriente ninguém vai tocar naquilo mas a gente cria uma dinâmica em que isso é integrado aos processos naturais e passa a se transformar em alimento fonte de nutriente de energia bom seguindo adiante a gente trabalhou então com o conceito com a lógica de ter uma fossa séptica antes porque em muitas das comunidades a gente entende que a manutenção é chave então o vermi filtro quando ele recebe a água bruta do vaso sanitário ele exige um pouco mais manutenção uma manutenção periódica de mês dois meses três meses de tanto em tanto abrir a tampa do vermi filtro e cutucar com um garfo de ferro esses garfos que a gente usa para mexer em grama no jardim para misturar só esse substrato para permitir que a água passe se a gente quer reduzir a necessidade de manutenção a gente então loca um tanque séptico antes porque ele vai acumular o lodo ali dentro e de toda forma quando aquilo encher de lodo ele vai só conduzir o lodo para dentro do vermi filtro as minhocas digerem isso sem problema então é um sistema de manutenção baixíssima muitíssimo baixa mesmo e que torna assim que tem um custo muito 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 baixo e uma eficiência muito elevada então tem um porém só no meio dessa questão toda e como a gente vê a saída do efluente aqui do vermi filtro acontece por baixo então ele é convenientemente aplicado em lugares onde tem um certo declive em áreas planas não é tão compatível a gente precisaria de um de um bombeamento para elevar essa água mas enfim de novo é uma solução apropriada a alguns contextos num paralelo a gente começou a trabalhar com os biodigestores e o biodigestor a gente entende então como essa tecnologia de reatores anaeróbicos que produzem biogás onde a gente faz um aproveitamento desse biogás alguns anos atrás uma ou outra empresa decidiu se apropriar desse nome biodigestor para levar isso para um sistema que não faz uso do gás então é um tanque séptico que descarta esse biogás interessante dizer que o biogás ele é produzido também nesses sistemas mas não é aproveitado e que o gás metano que é um dos componentes do biogás ele é 23 vezes mais impactante para a atmosfera para a atmosfera para a atmosfera desculpa do que o gás carbônico então fazer uso desse biogás que é produzido nos tanques anaeróbicos eu entendo que é uma obrigatoriedade nossa além de ser uma funcionalidade super grande porque esse biogás pode ser usado para vários usos entre eles para a cozinha e eu digo isso com experiência de caso porque eu tenho biodigestor em casa eu cozinho com biogás todo santo dia então para mim é uma alegria ver as pessoas implantando isso e cozinhando em casa e o próprio Miro quando teve essa oportunidade de aprendizado a gente levou isso para para campo aliás eu trouxe o Miro para cá para minha casa antes dele construir o primeiro biodigestor lá em campo porque ele estava meio receoso falei você vem aqui aprende aqui e depois você vai levar e vai construir primeiro na sua casa aí você vai ver o trem funcionar e depois você vai levar adiante foi dito e feito ele levou para casa começou a construir e a esposa dele registrou um vídeo em que ela mostrava ela cozinhando o feijão numa panela de pressão e a panelona ali bombando com pressão ali saindo e mandando mandou para os amigos via whatsapp isso disseminou e o pessoal falou não eu também quero esse negócio aí enfim aí a coisa seguiu adiante e o Miro construiu mais um bocado de biodigestores lá como parte do processo aí um outro elemento desse projeto que a gente considera também super importante é a difusão das tecnologias então eu falei para vocês que tem uma cartilha tem também um vídeo que foi produzido a partir além daquele vídeo falando sobre o projeto como um todo nós produzimos e ainda não lançamos mas está em vias de lançamento um vídeo ensinando passo a passo para construção de biodigestor nessa nesse formato com anéis e concreto para aproveitamento do biogás assim é um vídeo vocês estão vendo aí de oito minutos e meio em que ele vai acompanhar o manual em pdf que também foi produzido por nós para que a pessoa possa olhar o vídeo e olhar o manual e tirar todas as dúvidas que ela tiver e se sentir confortável e à vontade para poder explorar essa tecnologia executar em campo na sua própria casa e essas são tecnologias que não dependem de mão de obra qualificada a gente está falando de instalação de anel de concreto qualquer pessoa com uma pouco de boa vontade e um mínimo de conhecimento de construção consegue tirar levar isso adiante de uma maneira muito simples bom resultados desse projeto foram implantados 20 biodigestores na comunidade 33 vermifiltros 68 círculos de bananeiras e foram eliminadas 71 fossas negras então quem tiver curiosidade conhece acessando lá o site do Ipesa que está aí na apresentação ipesa.org.br vocês vão saber um pouco mais sobre o projeto e outras ações do Ipesa outra linha de frente que foi aquela que eu mostrei no primeiro slide capacitação de mão de obra em situações de vulnerabilidade social extrema dessa primeira capacitação surgiu o trabalho do biosaneamento que se dedica a promover saneamento ecológico descentralizado exatamente nessas situações em que o saneamento centralizado não chega em que as comunidades têm uma situação de pobreza extrema de vulnerabilidade que choca a gente muitas vezes a gente não se dá conta de que aquilo pode estar tão próximo de nós então o biosaneamento vai para esses lugares capacita a mão de obra gera renda para as pessoas porque contrata as pessoas da própria comunidade para eles serem a mão de obra desses sistemas e eles aprendem e podem replicar isso adiante tem um valor extraordinário então tem várias experiências que o biosaneamento tem desenvolvido ao longo dos últimos anos a gente vê pelas fotos a gente vê na cidade de Deus a gente está vendo ocupação barraco aqui à direita esquerda então é implantado em nichos muitas vezes é conectado a rede de esgoto de duas três quatro casas dependendo da forma como o esgoto está separado se tem separação das águas pretas e cinzas ou se não tem então sistemas são customizados são sistemas de baixo custo e são instalados para atender também a comunidade na Vila Moraes também um conjunto de biodigestor mas a gente vê a construção com tanques de BC uma outra tecnologia também no biodigestor também para aproveitamento de biogás mas de uso de instalação mais rápida mais simples é uma tecnologia que o biosaneamento está experimentando testando pesquisando e lá no Jardim Gramacho no Rio de Janeiro também que é outra situação extraordinariamente tocante o pessoal levou o trabalho com a construção aí com anéis de concreto pré-moldado aí o biosaneamento está mudando ou está criando um novo braço de atuação porque através dessa atuação nas comunidades eles entenderam que algumas concessionárias queriam desenvolver trabalhos junto a essas comunidades mas não tinham capacidade nem de diálogo nem capacidade técnica de construir um caminho para implantar esses sistemas então hoje o biosaneamento através de pequenas parcerias com ONGs locais com as próprias concessionárias está desenvolvendo uma nova abordagem de trabalho para apoiar a implantação desses sistemas nesse perfil de comunidade então para quem de novo para quem tiver vontade de conhecer o trabalho de biosaneamento está aí o site deles biosaneamento.com.br e aí eu vou para uma outra situação que não é um trabalho de ONGs mas é um trabalho de uma prefeitura de uma grande cidade de São Paulo que é a Prefeitura Municipal de São José dos Campos como parte de uma política pública que também trabalha com saneamento ecológico descentralizado então para vocês entenderem o contexto dessa situação São José dos Campos levou uma proposta desculpa São José dos Campos assim como as grandes metrópoles de Rio de Janeiro e de Campinas são abastecidos por água do reservatório de Aguari e o que São José dos Campos percebeu é que se uma das maneiras da gente conseguir ter água em quantidade e em especial em qualidade para atender todos esses grupos mas em especial a própria cidade é garantir com que a qualidade da água dos corpos da água que vão desaguar nos reservatórios seja a melhor possível e para isso eles começaram a trabalhar então em levar saneamento ecológico nas nas propriedades que não eram atendidas pela concessionária local em especial a Sabesp com o projeto piloto em São Francisco Xavier que é um pequeno distrito da cidade de São José dos Campos bom o que eles fizeram lançaram o edital captaram um recurso para a construção de 200 bacias de evapotranspiração nesse pequeno distrito e aí nesse programa programa de saneamento rural sustentável então isso é uma cartilha que a prefeitura de São José dos Campos disponibiliza também PDF também a gente disponibilizou lá no site da Fluxus enfim falei da captação de recursos então captação de recursos da Ana mas com a presença de com a parceria de várias ONGs de fora da cidade e outra biblioteca solidária que está lá no distrito de São Francisco Xavier com quem a gente trabalhou na implantação dos vermifiltros que eu comentei com vocês também bom dessas 200 unidades que já foram implantadas eles vão lançar um novo edital para mais 180 e aí recorrendo como eu disse as bacias de evapotranspiração e aos círculos de bananeiro então nesse perfil de projeto o que eles fizeram foi escolher moradias que tinham já essa separação das águas pretas e das águas cinzas e outras em que não tinham separação mas que estava muito simples fazer isso e eles destinaram a água do vaso então para as bacias de evapo que tem vários nomes tanques de evapotranspiração fossas de bananeira enfim basicamente é um tanque que pode ser construído em alvenaria em concreto ou em mantas impermeáveis em geomembranas enfim qualquer estrutura que seja absolutamente impermeável em que a água do vaso é conduzida para o fundo onde existe uma câmara que no caso do nosso desenho a gente vê pneus e que lá na prefeitura de São José dos Campos eles adotaram uma ação que eu achei extraordinária que foi realmente construir as bacias de evapotranspiração com pneus que eram despejados então eles construíram uma cadeia de reciclagem desses materiais e não me recordo o número mas são milhares de pneus que foram retirados aí potencialmente de aterros ou de outras destinações foram conduzidos para esses espaços e aí enfim acima dessas câmaras a gente tem materiais de granulometrias diferentes de pedra entulho até que vai reduzindo isso para areia e solo e são plantadas espécies aí que se reproduzem bem nesse ambiente e que evapotranspiram quer dizer elas pegam a umidade ali do fundo pegam a água e os nutrientes que estão presentes ali e retornam essa água para a atmosfera então nos períodos de seca não tem efluente simplesmente a água vai para a atmosfera e a gente tem também a produção de frutos de frutos comestíveis e seguros para consumo seguro então é um sistema muito interessante aí a água cinza passou a ser conduzida para o círculo de bananeiras que também é uma solução muito simples que é muito conhecida dentro da permacultura que é uma escavação pura e simples do solo onde a gente preenche isso de material orgânico galhos e a para de grama folha seca plantas bananeiras no entorno porque elas vão se aproveitar dessa umidade dos nutrientes ali presentes e também vão se desenvolver junto das bananeiras a gente pode plantar uma série de outras plantas pode plantar batata doce mandioca vocês veem aqui no desenho tem um morrote assim de terra na parte interna é um pouco mais úmido então podem ser plantadas plantas de ambiente mais úmido taioba por exemplo gengibre inhame sempre com cuidado de ferver o alimento antes de consumir e do lado de fora a gente pode plantar outras coisas hortaliças inclusive pode colocar treliças de forma que o feijão por exemplo cresça então é um sistema de produção intensiva super super rico que também oferece uma condição de infiltração da água cinza então para o lençol freático é muito boa quer dizer esse sistema melhora a qualidade de água porque aquele todo aquele conjunto formado pelos galhos e palha faz com que se desenvolva aí uma microfauna que promove uma melhoria dessa água então ela retém matéria orgânica retém alguns contaminantes químicos e degrada e transforma isso tudo em nutrientes então tem um efeito muito interessante aí um desenho um pouco mais próximo da fossa de bananeiras ou do bacia de vapo transpiração e do círculo de bananeiras e aí para encerrar a gente entender que isso foi uma iniciativa da prefeitura de São José dos Campos mas que existem outras prefeituras de outras cidades do país que também estão adotando isso como política pública a gente vê esse número aí da em matéria então esses são dados de um artigo produzido por amigos Paulo Campos entre eles link aí disponível para o artigo para vocês da revista da Associação Brasileira de Agroecologia lá na em matéria então a em matéria empresa de extensão agrícola equivalente a Ipagra em Santa Catarina tinha implantado na época quase 1.200 sistemas São José dos Campos que tinha 200 na época já vai pular para quase 400 então esses números aqui são são bem grandes hoje em dia a gente já deve estar com mais de 4 mil sistemas só daqueles sistemas implantados por prefeituras isso é super rico bom deixo aí meu tempo tá justinho então acabei antes dos meus 30 mas ótimo de toda forma tem essas três publicações que eu destaco para vocês uma publicação da Funasa uma publicação que já foi mencionada da FEC Unicamp o pessoal da Faculdade de Engenharia Civil e esse guia prático de manejo de água que é o guia prático que a gente desenvolveu a partir desse projeto com Ipesa para ensinar as pessoas o beabá de como reconhecer o espaço como reconhecer qual a melhor tecnologia e como se executa como se constrói cada uma dessas tecnologias com fotos com desenho com ilustrações que como eu comentei com vocês vai acompanhar também um vídeo mostrando passo a passo que acho que é um é um caminho super importante para o que a gente está se dispondo a fazer que é buscar universalização bom aí deixo meus contatos site face insta da fluxos agradeço a todos fico aqui à disposição para a gente continuar obrigado gente muito legal Guilherme muito obrigado mesmo pela ótima colocação e a fluxos é uma referência exatamente por conseguir trazer esse equilíbrio entre ecologia e justiça social fazendo trabalhos bem importantes em comunidades onde o saneamento é central para a qualidade de vida e para a existência da vida inclusive em muitas comunidades então parabenizar o que tu traz para nós em complemento às nossas palestrantes anteriores é que existem referências municipais de trazer esses sistemas enquanto políticas públicas com incentivo do ponto de vista da instalação e da construção desses sistemas mas também com reconhecimento dessas tecnologias para o tratamento ou para o uso enquanto tratamento de esgotamento sanitário inclusive a gente tem aqui algumas manifestações no chat do próprio Zoom que trazem essas questões que é importante a gente estar aqui hoje com algumas pessoas com a própria CASAM a própria vigilância sanitária acompanhando porque é um debate que a gente abre para tentar avançar e chegar nesse nível de ter um sistema apresentado enquanto projeto hidrossanitário na prefeitura municipal ser reconhecido a gente sabe dos limites e da caminhada para chegar até lá mas existem referências tanto do ponto de vista científico comprovadas quanto outros municípios que aplicam essas tecnologias então acho que facilita muito esse caminho e o segundo é justamente a própria CASAM enquanto hoje é responsável através da concessão para esse trabalho e até quero aqui cumprimentar alguns integrantes e conselheiros e conselheiras do Conselho Municipal de Saneamento Básico a gente passa por um momento fundamental no município essas tecnologias e esse estudo de concepção onde consiga integrar os diversos modelos e incluir o saneamento ecológico no estudo de concepção do saneamento em Florianópolis é central é necessário isso passar por dentro do CONSAB ser um debate dentro do Conselho de Saneamento o Conselho Deliberativo que tem função de decidir questões sobre o saneamento mas mais do que isso onde tem a participação social e o controle social através da sociedade civil é fundamental que isso também esteja refletido então a gente está aqui num esforço grandioso da nossa parte enquanto poder legislativo mas tem que estar em diálogo com os espaços de democracia participativa como o Conselho de Saneamento Básico o CONSAB o próprio Plano Municipal de Saneamento Básico precisa conter esse tipo de abordagem e formação então eu convido a todos e todas que estão aqui conosco e que são de Florianópolis que nos auxiliem e estejam conosco nessa caminhada porque vai ser bem trabalhosa mas vai ser necessária porque a gente está falando aqui de alterar e de estar expresso esse tipo de abordagem de saneamento no Plano Municipal de Saneamento Básico isso precisa estar sensibilizado os conselheiros e conselheiras isso precisa ter um uma um aceite da própria gestão de compreender as alterações necessárias no próprio código de vigilância código sanitário e código de obras e a gente precisa ter fazer isso de mãos dadas com a sociedade civil com as universidades e com o poder público seja executivo e legislativo então agradecer muito muito para vocês depois vai ter uma pergunta que já veio específica para o Gui e eu vou passar agora para a professora Dalva e também para o Russo aproveito que quem quiser fazer perguntas e questões façam agora na fala da professora Dalva e do Russo que depois vai tentar compilar essas questões para uma rodada de 30 minutos de respostas às perguntas vamos chamar agora para a professora Sofia desculpa Dalva Sofia Schunk que é que tem graduação em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Pelotas e mestrado em educação pela Universidade do Vale do Itajaí atualmente engenheira paisagista da Universidade do Vale do Itajaí na academia tem experiência na área de pesquisa e desenvolvimento na temática do paisagismo funcional jardins depuradores filtrantes atuando principalmente nos seguintes temas agricultura orgânica compostagem microbiologia dos solos recuperação de área degradada resgate da biodiversidade permacultura e educação ambiental junto com ela está o nosso querido Gustavo Russo também possui graduação em design industrial pela Universidade do Vale do Itajaí pós-graduado em design gráfico estratégia e estratégia corporativa pela Univale cursou desenho de produção no IED de Milão e graduou-se mestre em design pela Udesc desde 2006 atua em curso de graduação e pós-graduação da Univale nas áreas de design e meio ambiente gestão de marcas e identidade projetos gráficos de sinalização embalagens pontos de venda editorial e desenvolvimento de produtos no campo do design regenerativo desenvolve projetos para tratamento ecológico de fluentes domésticos tanto na pesquisa como na prática vinculado a prefeituras que executam esse tipo de solução trabalha desde 2005 voluntariamente em extensão direcionada para a pessoa em situação de vulnerabilidade social ambos falarão sobre o estudo de caso do município de Indaial então quero aqui agradecer muito essa parceria maravilhosa e que nos aquece muito o coração com a professora Dalva e também com o Russo e a palavra está com vocês por 30 minutos muito obrigado legal boa tarde boa tarde boa tarde a todos obrigado obrigada obrigada eu estava conseguindo sair do mudo mas agora eu consegui agradeço Marquito o convite a nossa equipe da Univale é um prazer estar com vocês e com todos os que já fizeram a sua explanação bem a minha formação eu sou agrônoma e trabalho com paisagismo na verdade essa é a minha atividade principal vim para a Univale para fazer a área externa dos campos e essa e por fazer parte do quadro de engenharia da universidade eu tive também a possibilidade de fazer uma série de intervenções que às vezes fica mais difícil em alguns espaços como universidade quando o professor tem que desenvolver projetos captar recursos e ele tem outras dificuldades na minha situação a universidade eu tive o apoio da universidade e consegui e aí nós implantamos em 2010 a primeira primeiro jardim filtrante no campus de Balneário Camboriú que é uma unidade que tem um grupo grande de alunos então nós pegamos alguns dos prédios e conseguimos fazer depois tem umas imagens em 2010 ainda no laboratório de engenharia também de Itajaí e em 2015 a gente transformou uma festa com uma fossa clássica convencional num sistema de TED que é o mesmo princípio das bacias de vapotranspiração na verdade em todos os nossos trabalhos a gente utilizou o capim vetiver que é o prisopógonos da vetiveria e na universidade então essas foram as intervenções e isso nos possibilitou levar esse trabalho através dos alunos a várias outras unidades e aí a cidade de Indaial nos visitou e depois de várias visitas e entender bem como é do sistema nós fizemos uma parceria e sobre essa parceria o Gustavo vai comentar um pouquinho acho que a apresentação está aí com eles não é mas eu acho que não foi colocado a gente vai colocar tá aí o Gustavo volta a fazer algumas pronto está no ar pode pode passando nessas imagens na verdade aqui é uma imagem do sistema aeróbico que é a transformação de uma unidade na odontologia que era um sistema clássico a gente abriu o sistema e transformamos ele e esse é ele está funcionando já há cinco anos nós utilizamos o capim vetiver porque na verdade não sobem excedentes de água nesse sistema o capim consome né todo o lodo e todas as águas então ele é para dentro do campus ele foi muito prático pode passar aí a gente fala um pouco das vantagens né porque evita né esse material contaminado nos aterros o baixo impacto né visualmente o capim vetiver na verdade as pessoas também circulam por aquela região e não sabem que ali tem um sistema de fossa de tratamento porque não tem cheiro né e não não tem absolutamente dá para caminhar por cima dá para pisotear então é como algumas professoras também já colocaram é muito importante a implantação que seja feito de acordo né para que não tenham esses que não colocam esses aspectos desagradáveis né porque nós também várias vezes somos chamados a lugares ou residências que implantam sistemas que buscam algumas alternativas na internet e não tem na verdade um acompanhamento técnico e aí às vezes os sistemas não funcionam de acordo então isso é bastante desagradável para a gente que procura implantar esses sistemas mas também está em nós trazer soluções para quando as coisas não são bem feitas pode passar aqui mostra um pouco né a mesma imagem do sistema que foi transformado a gente tem uma circulação de umas 200 pessoas dia não é constante né porque é uma área de alunos pode passar a gente usa o capim que tiver né que não é eu vi que nos outros não é tão comum mas em residências a gente utiliza na associação de outras como biria cana helicônia mas na universidade a gente pesquisou e trabalhou sempre com o capim do tiver esse é o espaço que a gente trabalha no campo de balneário que foi a primeira implantada né que é aquele gramado no fundo do beck e também não tem nenhum tipo de excedente né os sistemas eles ele realmente o capim consome nós cortamos o capim três vezes ao ano e esse material todo ele é jogado nas entrelinhas como matéria orgânica bem agora a experiência de Dayal eu vou deixar que o Russo faça as colocações Joia boa tarde a todos a todas é não sei se está está dando de ouro para ouvir aí está claro para todo mundo acho que não está para ouvir está sim está para ouvir beleza estamos te ouvindo bem e está projetada a apresentação está legal a câmera não aparece aí né aparece a tua câmera também nas redes sociais e aqui para nós nos um as três câmeras só para curiosidade aqui eu vi outra imagem ali valeu muito obrigado a todos pela participação pela presença e vou falar um pouco do caso que a gente trabalhou e trabalha ainda com a prefeitura do município de Dayal fica em Santa Catarina aqui já tem uma informação sobre o município de Dayal eles têm 70 mil habitantes ou quase isso era o último censo mas a informação de 2010 então a gente já tem aí talvez uma defasagem mas está perto disso o IDH da cidade é alto mas a gente vê um dado que aqui que está dentro do plano de saneamento do município é apenas 17% das pessoas são atendidas com o saneamento de tratamento de esgoto e isso é um dado que é muito presente muito comum já foi falado anteriormente inclusive sobre esse um modo como é tratado o esgoto no Brasil então é um dado que mais ou menos mostra pra gente que esse é mais um dos municípios que não foge a regra sobre o tratamento e se a gente passar uma uma página aqui vai mostrar um pouco do mapa de como que é o lugar de atuação o lugar onde o município chamou a gente pra participar dessa atividade é o Vale do Encano o Vale do Encano fica na região nordeste do município pra terem uma noção ele é circundado por alguns morros e tem tem uma tem uma bolinha vermelha que é onde fica esse bairro e tem uma bolinha azul pra vocês entenderem onde é que fica o centro da cidade então é muito próximo até mas dentro do Vale do Encano tem o rio que está marcado em vermelho no mapa acima no canto superior direito esse rio ele atende a comunidade e é uma região basicamente rural então tem muita propriedade rural até tem perto do perto das grandes vias de acesso tem uma região mais de residência assim mas pra trás é muito é muito rural é muita propriedade rural produtores agricultores então ficam lá nessa região e a rede de esgoto não chega lá e isso é muito comum em várias regiões e Florianópolis também tem essa característica em vários lugares não chega porque seria necessário uma série de infraestrutura com elevatórias tubulação pra tudo isso manutenção das redes então se torna muito caro e o poder público querendo atender a população com o tratamento de esgoto e de forma justa porque são todos contribuintes também então tem acesso deveriam ter acesso tem direito disso e e o município tentando fazer o trabalho de levar até a comunidade o tratamento chamou a universidade chamou a gente pra fazer um trabalho e aí aqui embaixo se descer um pouquinho a outra próxima página aqui já aparece um um tipo de projeto que é o tipo de projeto que foi usado lá que é um desenho esquemático é lógico pra que todo mundo entenda então já foi falado já foi mostrado isso mas mais uma vez talvez faça algum sentido pra alguns que não não entenderam essa proposta especial lá embaixo tem um duto de pneus já foi dito isso e aí acima disso tem uma sequência de materiais com brita com manta terra e o plantio e a gente trabalha com capim vetiver a gente tem um um cesto coletor que é o que apresenta ali e esse modelo ele é ele é dimensionável ele não precisa ser um quadrado ele não precisa ser um retângulo ele pode ser numa composição inclusive muito mais ornamental porém o município optou por fazer dessa forma até por quantitativos de de licitação e tudo mais optaram por fazer dessa maneira um pouco mais direta aqui embaixo nessa fotografia que passaram tem o modelo construído então ele está na etapa que depois que já colocaram o duto de pneu lá embaixo é estão colocando aqui a brita que está em cima na foto da direita onde tem os trabalhadores estão no momento de colocar as britas e na imagem da esquerda tem o plantio já colocaram a terra já instalaram aquela caixa se vocês perceberem tem uma caixa à direita que é onde é um cesto coletor e na foto da esquerda já está colocada essa caixa ela é muito importante porque é o primeiro ponto onde o material que não é orgânico e não vai ser consumido por um sistema desses ele precisa ser retirado e é ali que a Dani até falou sobre a educação das pessoas as pessoas participam de forma educativa eu não posso jogar pano na privada eu não posso jogar absorvente na privada preservativo eu não posso mas se eu jogar eu vou ter que tirar lá da frente ou alguém vai fazer a manutenção disso o fato é que o sistema não vai receber e isso é o que vai garantir o próximo passo se você puder passar o próximo passo aí vai chegar num resultado que é o resultado que a gente tem lá aqui tem um jardim as pessoas colocam na frente da casa lá em Daial uma comunidade muito caprichosa com relação ao ajardinamento das casas eles adoram isso então eles tem eles colocam na frente um jardim lá foi proposto assim do modelo quadrado mas a gente sempre frisa a Dalva a Dalva tem um apelo sempre estético com relação ao paisagismo e ela sempre cuida para que a aparência do sistema fique extremamente agradável porque alguém já disse acho que foi a Mari que mostrou um sistema antes lá na primeira fala que era um restaurante inclusive que poxa não tem cheiro não tem e é bonito é para ser assim aliás a natureza é assim então a gente poderia aprimorar o município topou fazer isso atualmente eles têm um projeto com 800 famílias em execução e eu acho que contar do relato contar do funcionamento do sistema muito já foi dito aqui acho que é importantíssimo porque essa ciência toda que é colocada não é de qualquer jeito não é porque a gente vê algumas fotos isso é simples ou é fácil de fazer e faz de qualquer jeito não é qualquer coisa que coloca agora o funcionamento desse projeto eu acho que o que vale a pena comentar aqui isso faz faz sentido talvez para as pessoas que não estão aqui porque tem gente de outros municípios aqui até de outros lugares do país e de outros lugares do mundo então queria que mostrar como é que aconteceu já que é um relato vou mostrar como é que aconteceu as etapas disso as etapas disso são a gente fez uma apresentação à comunidade muito parecido com o que aconteceu aqui hoje de forma um pouco mais direta e a comunidade entendeu isso lá em Dayal e daquilo a comunidade convocou ou não sei se convidou montou uma apresentação e chamou órgãos públicos e nesse momento tinha CASAM tinha Anvisa tinha setores técnicos da prefeitura dos mais diversos tinha promotoria pública tinha uma série de pessoas dentro dessa dessa apresentação e nesse momento foi formalizado uma vontade um interesse das pessoas da comunidade disse ao poder público nós temos interesse e o poder público entendeu isso e disse ok vamos ver como é que é uma proposta e pedir pra gente uma proposta faça uma proposta fizemos a proposta formalizamos o que que seria feito em quanto tempo o que que ia envolver custos de tudo isso e tudo mais em cima disso foi feito uma consulta pública é interessante porque tem algumas pessoas aqui presentes que de repente não são exatamente dessa área mas acham um tema muito interessante e é nessa consulta pública que entram os mais diversos munícipes que é o momento do cidadão se fazer presente é a hora de observar aquilo que o poder público está sugerindo por uma vontade às vezes da própria comunidade e fazer as devidas perguntas tirar as dúvidas isso não vai ter cheiro não vai juntar rato não vai não vai atrapalhar a espécie não vai invadir o planeta e vai dominar tudo sabe essas dúvidas todas que as pessoas têm sobre alguma coisa que para todo mundo parece ser novo mas a natureza é mais antiga do que a gente inclusive já fazia esse tratamento então quer dizer a gente tem uma série de momentos aqui de tirar dúvidas e as pessoas precisam estar convencidas disso é justo que elas estejam convencidas e que não seja uma proposta goela baixa e por isso acho muito bom inclusive esse tipo de debate aqui população questionou tudo aquilo que queria posso tirar uma dúvida opa vamos nessa Carlos Perdi o áudio aqui portão o áudio do Carlos Carlos Berenza Erleite eu sou membro do conselho de saneamento aqui de Florianópolis estou gostando muito do evento agora em relação a esse sistema nós aqui em Florianópolis temos uma característica nas planícies costeiras de que o nível do lençol freático é muito alto como é que esse tipo de solução lida com essa questão de um lençol freático mais elevado mais aflorado muito legal esse sistema olha senhor Carlos muito obrigado pela sua pergunta eu posso de pronto te responder de uma forma bem simplista e depois todas as outras pessoas vão poder te dar uma resposta bem mais técnica funciona do mesmo jeito que a gente coloca uma piscina no nível do mar eu vou fazer um buraco que vou isolar a partir desse buraco que eu vou isolar eu vou colocar material lá dentro e ele não vai ter contato com aquilo que está do lado de fora então a lógica é só essa toda forma de isolamento que eu tenho eu não tenho comunicação e foi mostrado acho que a Mari na primeira fala ou a Dani mostraram um sistema que tem as londas acho que todo mundo pode perceber ali é para não ter esse contato então eu não tenho por mais que eu vá fazer e aí eu preciso no nosso caso aqui em Dayal a gente não está no nível do mar mas mesmo assim tem lençol freático em alguns lugares e a gente faz uma construção com alvenaria a gente preferiria trabalhar com bioengenharia mas a gente está ali trabalhando com alvenaria e isolado então é igualzinho uma piscina ao nível do mar tá bom obrigado valeu obrigado bom muito bem depois dessa consulta pública aí formalizou-se uma parceria com a universidade e a gente está no penúltimo passo aqui essa parceria formalizada com cronogramas organizados com pessoas envolvidas com nomeações inclusive ok vamos para a execução essa execução começa com dados mais a fundo sobre cada um dos moradores que iam receber a gente precisava entender detalhes como terrenos onde tem duas ou três famílias morando e um e um sistema apenas é para implantar lugares onde o terreno era pequeno e a fossa ficaria do lugar no lado de trás e todo esse sistema aqui que a gente está propondo é no município de Indaial ele acontece ele vem acontecendo no momento onde o secretário de planejamento chama Paulo Ledra naquela situação ele fala esse esse sistema já funciona eu já sei que ele funciona eu acredito nele ele vai funcionar aqui a gente vai testar e começam os testes e a gente começa a implantar e agora a gente já está colhendo fazendo a coleta de algumas algumas amostras mas o fato é que há uma pergunta muito frequente e que os moradores hoje agora são porta-vozes dessa dessa informação mas que por muito tempo essa essa pergunta sempre vinha para a gente não não sobra material é a pergunta de sempre dá cheiro não não dá cheiro então os moradores hoje eles eles conseguem acreditar e endossar a proposta do jeito que foi feito para eles eles colocam na frente de casa e com maior orgulho consegue dizer sim essa coisa funciona então eu vejo que o evento que foi montado aqui eu fico bem contente com isso porque a gente tem muito respaldo técnico e uma e algumas amostras o Guilherme trouxe várias de amostras de que isso funciona vários jeitos de funcionar e a gente por último está mostrando sim e está perto da gente tem muito perto da gente dentro de prefeituras não é só iniciativa privada então prefeituras estão se mobilizando para atender a população de uma forma extremamente mais econômica inclusive do que montar uma rede e elevatórias e manutenções e enfim situações que a gente está acostumando eu agradeço demais a presença de vocês e poder participar e estar aqui com vocês todos muito obrigado Dalva e Russo ainda pergunto se a professora Dalva quer fazer algum alguma fala final e aí a gente abre aqui para algumas questões e para o encerramento eu só gostaria de agradecer a oportunidade e a nossa intenção mesmo era mostrar essa parceria com a cidade de Indaial e que a própria cidade de Indaial no Alto Vale que é onde ela se situa várias prefeituras já estão interessadas e estão já se empenhando em também em todas as regiões rurais principalmente fazer a instalação desses sistemas então eu acho que a gente está avançando cada um do seu modo avançando para que cada vez mais municípios pessoas se interessem e comecem em plantar um sistema que é mais ecológico agradeço muitíssimo o nosso convite feito a mim ao Russo Marquito estamos aqui para qualquer dúvida um abraço muito legal professora Dalva muito obrigado mesmo tenho um carinho também muito grande pelo seu trabalho e queria assim antes de abrir para as questões queria primeiro anunciar que a gente esse seminário sobre saneamento ecológico não é uma atividade isolada de todas as atividades que a gente está pensando a gente já protocolou três iniciativas de lei alguma uma delas falando justamente sobre essa visão do saneamento enquanto recurso e justamente para começar o debate interno aqui na Câmara também a gente está além do seminário que a gente faz agora no mês de julho a gente dá início a uma formação mais aprofundada sobre o sistema de saneamento ecológico e também em parceria com algumas comunidades não apenas em Florianópolis a gente está construindo a instalação de alguns projetos pilotos nesse sentido especialmente em comunidades de baixa renda e assim por diante então queria aqui deixar esse compromisso firmado a gente tem aí ainda mais um tempo do mandato e nós gostaríamos muito de contar essencialmente com a parceria do Poder Executivo com os órgãos do município nós temos aqui pessoas muito boas técnicos muito qualificados na vigilância sanitária na própria CASAM na própria Secretaria de Infraestrutura e gostaríamos de ver a cidade de Florianópolis numa concepção de saneamento onde as soluções ecológicas e baseadas na ciclagem de nutrientes baseadas na natureza possam coexistir com as atuais modelos e as atuais tecnologias que são implementadas na cidade esse é o nosso maior objetivo também dar condições e a gente melhorar a qualidade ambiental da cidade e levar a compreensão e o entendimento da população em geral sobre a importância de observar os fluxos d'água observar o saneamento enquanto uma problemática mas que poderia ser uma solução essa visão que a gente traz e por fim a gente deixar claro que é possível fazer essas mudanças muitas vezes elas têm dificuldade a gente encontra dificuldade sim mas eu acho que estamos em tempos muito apropriados para fazer esse tipo de concepção quero ainda mais uma vez agradecer a presença dos conselheiros e conselheiras do Conselho Municipal de Saneamento Básico aqui são peças fundamentais desse trabalho e tudo isso que a gente está falando além de normativas legislações eles precisam estar contemplados aí no plano Municipal de Saneamento Básico então nós temos aqui algumas perguntas o Eugênio está no chat do Zoom ele coloca um questionamento até abro aqui para o Eugênio se ele quiser se manifestar e fazer essa fala e aí depois desse questionamento do Eugênio a gente pode passar uma rodada de cinco minutos para cada participante pode ser Eugênio tá tudo bem estão me escutando sim estamos sim então boa tarde a todos parabéns Marquito pela iniciativa parabéns aos palestrantes que aqui tiveram onde refletiram diversas diversas opções que tem na área de saneamento básico que dá para se avançar bastante o meu questionamento aqui é relativo ao nosso como sou conselheiro então eu me preocupo muito com a com essa questão daqui da nossa região e eu gostaria de passar para vocês desculpa o telefone eu queria ver com vocês o seguinte a nossa cidade ela tem um problema assim central nós temos onde tem coleta onde tem esgotamento sanitário onde passa a casã nós temos um problema sério elas estão subdimensionadas e outro problema vinculado a elas que tem muita irregularidade ou seja muito ainda jogo apesar de passar na frente pagar ainda 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 não se ligaram adequadamente na estação temos também por outro lado outro problema que é nos locais onde não tem coleta pública onde também tem uma série de dificuldades também também temos locais problemas de empreendimentos onde tem as suas estações próprias mas essas estações próprias não respeitam e muitas vezes jogam lançam esse o resultado dos resíduos junto à drenagem junto à rede coletora então eu gostaria de colocar para todos e refletir e saber com vocês o seguinte o poder público apresenta como alternativa para a gente até determinado período o sistema era discutido na cidade estava indo com o caminho descentralizado mas a partir de diversas de determinado período a a estrutura pública junto com a concessionária entenderam que a saída seria em diversos pontos da nossa cidade do centralizado ou seja a adoção dos sistemas de oceano oceânico né sistema submarino e aí eu pergunto a nossa cidade né e eu queria queria a contribuição de vocês para a nossa cidade qual seria as alternativas mais adequadas diante da geografia que nós temos aqui seria realmente partirmos para para a centralização através de desse tipo de sistema de engenharia ou teríamos alternativas para construir em todos os em todos os bairros onde se puder de sistemas alternativos com 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 uma questão assim pedagógica com o cidadão local do bairro onde ele ele se engane também nesse processo e também com o seu processo interno na sua residência também devidamente equilibrado jogue para uma descentralizada e daí e esse conjunto esse conjunto de sistemas descentralizados ele certa forma resolveria o sistema como todo de esgotamento sanitário de Florianópolis é isso que eu gostaria de refletir com vocês quais alternativas que nós temos para Florianópolis legal Eugênio muito obrigado mesmo muito boa tua provocação acho que é legal para a gente também ter essa fala final de cada participante aqui conosco mas antes de passar para os nossos palestrantes para pegar esse gancho que o Eugênio deixa como forma também de fazer suas considerações finais eu queria perguntar se as representantes aqui tanto da CASAM quanto da Vigilância Sanitária gostariam de se manifestar fazer alguma fala fica aberto se caso queiram fazer só para a gente não cometer essa essa indelicadeza né é isso se as representantes aqui isso a Vanessa da Vigilância Sanitária ou Vanessa querida tá bom tudo bem tudo bem é até para ajudar a responder o questionamento né legal eu não não desculpa eu não marquei o nome do conselheiro é o Eugênio mas atualmente nós estamos com Eugênio então Eugênio atualmente né existe um grupo né com vários setores envolvidos na área de saneamento onde está se montando né eu acho que o pessoal até do conselho da parte daí é uma multa para a contratação de um TR para a contratação de estudo de alternativas de disposição final defluente né então essa empresa ela vai fazer uma série de estudos para verificar né possíveis áreas onde vai ser onde pode ser lançar efluente ou não pode se a gente pode infiltrar onde que pode ser feito sistemas locais né sistemas menores então tudo isso depende de uma série de requisitos técnicos né e também legais dentro do município a gente tem muitas áreas de preservação né permanente então é um estudo grande assim não uma resposta que atualmente né nenhuma área da prefeitura né tá tem isso assim de pronto é um estudo que vai ser desenvolvido em função do resultado desse estudo é que a gente vai poder saber olha o que que nós vamos poder fazer em termos de disposição final de Florianópolis quais são as alternativas então essa história de que já tá fechado emissários submarinos isso não é uma verdade a gente nós estamos buscando alternativas mas pra isso a gente precisa de informações é é com relação até bem técnicas né como é que se comporta as águas subterrâneas né qual é o encaminhamento dessas águas subterrâneas qual é a qualidade atual dessas águas a mesma coisa para as águas superficiais são dados que nós não temos então como que nós vamos tomar uma decisão no escuro então nós nós estamos nesse momento que nós vamos sair da escuridão saindo da escuridão a gente vai poder né o resultado desse trabalho vai dar essa resposta que o senhor nos perguntou tá muito obrigado Vanessa é muito boa a tua manifestação aqui e é isso que a gente tem tentado buscar também que é esse diálogo entre os instrumentos né acredito muito que o poder executivo precisa ter um estudo sim né sobre outras não somente sobre outras exposições mas eu acho que o seminário aqui ele também coloca outras concepções inclusive né do ponto de vista é deste tratamento vamos chamar assim ou das características desse resultado do tratamento para ser lançado né num corpo hídrico mas mais do que isso mostra inclusive outras concepções de valorização desse efluente quanto um recurso né então acho que é bem importante a tua manifestação queria aqui também declarar a necessidade de estarmos próximos nessa construção que a gente vem se esforçando a fazer enquanto mandato né e também da mesma forma eu faço essa fala diretamente para a própria Casam que é quem acaba optando pelos modelos e pelas tecnologias para atender a população de Florianópolis então queria aqui passar pela ordem né primeiro a professora Maria Elisa Magri depois a Dani depois o Gui e depois por último a professora Dalva e o Russo para fazerem suas considerações finais cada um tem cinco minutos bom pessoal então só queria agradecer novamente né obrigado por toda toda a discussão todas as perguntas com certeza a gente vai manter contato por via do Marquito de outros grupos que a gente participa mas eu acho que a a mensagem final e a compilação final assim é que realmente a gente precisa de outras alternativas todo mundo enxerga isso né então essa coisa de falarem para a gente né que em Florianópolis a gente tem uma solução só é impossível né porque a gente não tem um tipo só de terreno um tipo só de bairro um tipo só de geração de efluentes então as gerações de efluentes são múltiplas as necessidades de água são múltiplas os mananciais são múltiplos os usos da água são diversos né então a gente tem que diversificar as soluções para a gente conseguir universalizar eu acho que isso é é fato né e muito ao encontro do que a Vanessa falou a gente precisa realmente pensar alternativas para a disposição final que não a simples o simples lançamento né mas é é isso é entender que a água de reuso tem um valor o nutriente tem valor e a gente só perde se a gente simplesmente lançar isso tudo no mar não que uma parcela não tenha que ser lançada em algum momento né mas a gente com certeza a gente tem muita opção a gente não tem falta de água na cidade então como é que não tem opção para reutilizar esgoto se ele for tratado adequadamente se a gente focar em tecnologia se a gente conseguir separar a parte de efluentes na fonte e fazer aproveitamentos mais locais então eu acho que as soluções são múltiplas e a gente tem muitas opções e eu coloco a universidade por meio do meu grupo de pesquisa a disposição para discussões enfim né realmente para o que precisarem para a gente fazer esse papel de conseguir passar para vocês um pouco do que a gente pesquisa tanto na universidade né mas é isso muito obrigada muito obrigado mesmo professora Maria Elisa obrigado não somente por essa contribuição aqui mas por também colaborar aí conosco no entendimento sobre as alternativas ecológicas né e os modelos e trazer essa reflexão que você faz com tanta qualidade né e além disso também está fazendo pesquisa há mais de dez anos nessa área e tem acumulado aí conhecimento científico suficiente para a gente inclusive também trazer esse paradigma para o uso público e o uso comum dessas dessas tecnologias né muito obrigado mesmo mais uma vez queria passar agora para Dani então também agradeço mais uma vez né esse esse convite acho que foi extremamente produtivo e a minha mensagem final ela também segue a mesma lógica né que a professora Maria Elisa comentou eu como uma amante dos sistemas né ecológicos e também por ter vivenciado isso em países né tanto da Europa como na América do Norte que eu vejo quão isso é aplicável e que o que falta é apenas investimento como eu já comentei nosso país tem aí grande grupos que são especializados nisso então ou seja conhecimento não falta né o que falta muitas vezes é investimento mesmo e essas iniciativas então eu acho que nem sempre o caminho é o mais fácil eu acho que já passou da hora de a gente reformular os nossos pensamentos né e começar a focar na sustentabilidade mesmo porque se não eu eu acabo vendo muitas vezes a nossa cidade assim com um tempo de vida meio que parece que limitado eu fico sempre imaginando quando que quando que não vai mais dar pra entrar na lagoa o que não pode agora quando que então isso é triste né então acho que a gente passou da hora de rever os conceitos e antes de dizer que não existe outras opções ou é essa única opção existe sim várias e estão aí disponíveis né e é um processo um pouco mais árduo porque não é mais fácil mas é viável e é possível e também estou aí sempre à disposição para ajudar o Marquito e esse andamento obrigado mais uma vez muito obrigado Dani também agradecer pela conexão que tu faz e a o quanto tu nos coloca em contato né com esse universo de pesquisadores dos sistemas de wetlands e também o que tem de ponta aí do conhecimento acumulado e agradecer mais uma vez pela parceria e por a gente estar construindo junto essas outras possibilidades né passar agora para o Gui acho que ele está aí né valeu estou por aqui isso boa Marquito obrigado de novo então gente agradeço o super convite de novo para estar aqui com vocês aprendi muito mesmo trouxe vários vários cliques assim que fizeram sentido a partir de agora e vou levar adiante estou guardando algumas apresentações vou reassistir com certeza eu acho que fica a dica em especial para quem está discutindo esse assunto em Floripa de que esse assunto é complexo não tem resposta rápida e fácil direta não é uma solução papum como a Vanessa comentou eu entendo que é uma composição de soluções e que são customizadas de acordo com a situação o que a única coisa que eu tenho certeza é que do jeito que está não vai essa lógica centralizada só não funciona precisa de uma composição para essa para um sem número de situações onde a única solução é o descentralizado entendendo também quando a gente está falando descentralizado a gente não está falando só do sistema uniformiliar tem uma uma reflexão que eu queria trazer sobre isso para que a gente tenha entendimento em especial quando a gente está falando de planejamento urbano de que quando a gente fala por exemplo da implantação de empreendimento de grande porte a gente pode vamos dizer um shopping center novo que se constrói um conjunto de edifícios comerciais ou residenciais se você trabalha na perspectiva da descentralização a gente poderia fazer com que aquele empreendimento aquela nova construção aquela nova edificação que teria um impacto muito grande para uma estação de tratamento de esgoto com que ela poderia contribuir com um sistema local então a gente também está falando de descentralização quando a gente está falando de um sistema que atende o empreendimento isso também é sistema descentralizado não é unifamiliar mas trabalha nessa mesma lógica e isso é para vocês terem essa informação não sei se todos tem mas Brasília começou a fazer isso a partir de 2017 quando eles começaram a vivenciar a crise hídrica de uma maneira bem presente 2018 em especial em que eles passaram a ter que recorrer ao uso da água do Lago Paranoá a Caesle que é a concessionária local fez com que começou a fazer inspeção nos grandes produtores de forma que começou a cobrar valores diferentes de acordo com a carga orgânica então cada um deles tinha um limite de carga orgânica que poderia oferecer se passasse daquela determinada carga eles tinham que pagar um valor a mais porque isso ia resultar num comprometimento da qualidade na eficiência do sistema de tratamento lá então o que eles fizeram a partir daí foi que esses grandes produtores começaram a se mover no sentido de instalar sistemas locais de tratamento de esgoto para que a carga orgânica pudesse baixar eles pagassem menos a taxa de esgoto bem menor e aí a eficiência do sistema de tratamento da Caesb é melhor e por conta disso o deságue na Lagoa de Paranoá que também passou a ser ponto de abastecer ficou melhor então ele fica fácil quando a gente consegue enxergar esses ciclos locais acontecendo né então a gente pode também falar de sistemas locais de tratamento de esgoto sistemas regionais vamos dizer um bairro então a gente não precisa ter uma estação para a cidade inteira aqui em São Paulo a gente tem estação de Barueri que trabalha que recebe esgoto de 5 milhões de pessoas e tem alguns pontos que precisa passar por 17 estações elevatórias até o cocô do fulano chegar na estação é uma coisa que não tem o menor cabimento né então esse entendimento que a Maria Elisa trouxe no início da proximidade entre a nossa descarga e o entendimento de onde vai o esgoto da minha casa em que qualidade ele está saindo e para onde ele está sendo desaguado e como é que isso está sendo reinserido na cadeia local é uma questão de educação inclusive então é muito mais do que infraestrutura é uma funcionalidade que engloba envolve a comunidade para uma mudança de paradigma de fato então eu encerro por aí e digo para fechar que a Prefeitura de São José dos Campos também promove a implantação de bacias de evapotranspiração em áreas urbanas que também são atendidas pela concessionária mas aonde as edificações estão em cota negativa quer dizer tem uma rede local de coleta de esgoto mas a casa está para baixo então o proprietário teria que instalar uma bomba para jogar dentro da rede então ao invés de fazer isso eles estão instalando ciclo de bananeiras quando apropriado quando o lençol freático não é levado isso é uma questão que trouxe mas enfim não dá para entrar aqui agora e também as bacias de evapotranspiração é isso obrigado gente obrigado a todos parabéns pelo evento muito obrigado Gui sensacional a tua participação também uma alegria a Maíra ter nos colocado em contato mandar um abração para a Maíra que hoje reside aqui na guarda do Imbaú mas que tem aí um trabalho de longos anos em relação às águas e nos fez esse contato então agradecer muito e agora eu passo para o Russo e depois para a professora Dalva eu falo agora eu falo boa boa tarde então mais uma vez muito obrigado também a fala do Gui representa muito a minha fala eu também fiz várias anotações aqui foi aula né e depois vou assistir de novo também muito obrigado eu vejo faço um convite é uma provocação até porque há muita dúvida no começo e se há dúvida no começo então não é difícil para o município pegar locais onde o município tem o próprio interesse de desenvolver essas soluções de descentralizar o tratamento de esgoto em função até de custos e de repente faz um teste faz teste faz um piloto faz um piloto em cada lugar em cada região com cada modelo e os próprios técnicos da própria prefeitura e dos órgãos competentes começa a tirar suas próprias conclusões não vai ter ninguém que aqui que fazer um pós-doutorado para entender isso de repente já pega as pessoas que já estudaram e essas pessoas vão ter respostas mas de repente faz o teste o Gui está lá ele faz um monte de coisa ele implanta esses sistemas variados inclusive a gente está aqui também tem a UFSC que está aqui tem gente muito próxima e tem gente com muita vontade de fazer a coisa acontecer agora a escolha ela é individual e isso é real e a gente tem uma tendência e no nosso país a gente tem essa tendência culturalmente de transferir e terceirizar as responsabilidades mas ela é individual então se o morador está afim de testar ele testa também testa e vê o que acontece e de repente ele se convence ele convence o vizinho então tem vezes que a gente não vai poder esperar tanta coisa acontecer e esse convite ou essa provocação ela serve porque somos todos cidadãos a gente tem direito sim de um ambiente bem tratado então acho que vale a pena porque essas iniciativas como o gabinete está tendo agora elas vão começando a colocar luz num tema que a gente já está estudando há um tempo está implantando há um tempo mas que para algumas pessoas seja novidade elas podem testar eu convido que todo mundo se incomode com essa situação se incomode com esse desconhecimento e haja porque senão vai ficar no facebook instagram não vai resolver muita coisa a gente deve promover a nossa ação nosso movimento e esse é o convite e eu agradeço muito muito obrigado Dalva muito obrigado Russo faço para Dalva professora Dalva tem que abrir o áudio professora isso pronto compartilho também da colocação da Dani da Maria do Guilherme que soluções existem elas estão aí e eu acho que a grande sacada dos tratamentos ecológicos é que a gente tem que estar no lugar observar o lugar ver as condições de solo o uso desse solo a população e fazer alguma coisa realmente adequada a cada lugar então a ilha vai ter vários tipos de sistemas que vão poder ser implantados aqui em Balneário Camburu onde a gente mora várias incorporadoras vem nos procurar às vezes porque querem implantar sistemas mais ecológicos mas como o custo do metro quadrado urbano se torna quase inviável eles procuram edificar o máximo possível e aí muitas vezes inviabiliza então hoje muitos deles já estão entendendo que a gente tem que participar desde o início do pensamento do projeto para que tenham as áreas e que possam se ver como se pode adequar porque hoje em dia numa construção as fossas elas são colocadas debaixo do estacionamento dos carros então isso inviabiliza muita coisa então se a gente participa dos processos de pensamento daquele empreendimento desde o início vai fazer diferença então eu acho que a gente está caminhando para isso assim como a federal tem um movimento grande e a gente viu já que em várias cidades brasileiras também tem com certeza Floripa também com todo esse grupo grande que trabalha contigo Marquito vai conseguir implantar soluções para a capital agradeço o convite e nós também estamos à disposição tanto eu como o russo daquilo que for necessário a gente está aí um abraço a todos muito obrigada muito obrigado professora Dalva a gente vai encerrando antes de mais nada a gente vai solicitar aos palestrantes as apresentações para a gente publicar no site também junto com o link desta dessas aulas que nós tivemos aqui que vão ficar gravadas no youtube então eu agradeço a presença de todos e todas agradeço muito a presença dos conselheiros do CONSAB também da sociedade civil de outros pesquisadores de todos os lugares do Brasil especialmente de Florianópolis inclusive fora do Brasil como o grupo de Moçambique que nos acompanha aqui e especialmente a toda a nossa equipe do mandato agroecológico que está empenhado já há alguns anos na difusão do saneamento ecológico na construção da legislação e articular para que isso torne-se política pública em Florianópolis então muito obrigado eu estou aqui sendo expulso aqui da câmara que nosso horário é até cinco para as quatro porque as quatro horas começa uma outra atividade em uma frente parlamentar muito obrigado pessoal forte abraço para todo mundo agradeço de forma imensa em nome do nosso mandato e de todos que acompanham o mandato e o grupo tchau tchau eu prefiro ser